Tudo bem? Ainda, meninas? Sim, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês também. Vamos trabalhar. Então. Aqui o sistema que está realmente meio lentinho, só isso. Não é nada tudo certo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, já vamos lá com os nossos slides. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Deixa eu ver se aparece agora já para vocês aqui. Estão conseguindo ver meus slides, meninos? Apareceu para vocês? Espera que vai abrir aqui. Acho que agora vai aparecer. Pronto. Estão vendo agora? Sim, para mim está aparecendo, professor. Ótimo. Os demais, então, vai começar a carregar. Então, vamos nessa. Meninos, como estávamos novamente dizendo na semana passada, conversávamos exatamente três vezes. Só vou pedir uma gentileza. Vocês podiam fechar o microfone? Porque se eu ficar saindo toda hora para bloquear os microfones, vai ficar do som, senão interfere. Muito obrigada. Então, como eu estava falando, quando vocês precisarem falar, vocês abrem o microfone. Não tem problema nenhum não, tá? Então, como eu estava falando, na semana anterior, conversávamos exatamente sobre o quê? Diversos eventos relacionados aí, tanto principalmente à questão de emoções, e certamente as questões relacionadas aí também, em relação à própria questão do comportamento sexual. Mas, em especial, a emoção, eu gostaria de me concentrar um pouco nisso, ela envolve exatamente regiões às quais nós vamos tratar delas ainda nos próximos capítulos. Ou seja, fome e sede, a questão, obviamente, de dependências, diversos outros ainda que temos para falar aí. E, certamente, nesses pontos, nós envolvemos muitas regiões como hipotálamo. Então, o hipotálamo vai ser bastante importante para diversos aspectos, tá? E, principalmente, na questão de fome e sede. E aí que vem um ponto muito interessante. Quando você fala, exatamente, sempre em hipotálamo, e eu conversei com vocês algumas vezes, até por causa da referência em relação aí à própria questão dos eventos homeostáticos. Como assim eventos homeostáticos? Eventos de equilíbrio, né? É só lembrar daquela balança inicial que nós tínhamos lá, as quais eu representei para vocês a questão exatamente do quê? Do próprio sistema, do próprio organismo em si. Então, isso é bastante importante, porque o organismo sempre vai entender essa questão, essa zona de equilíbrio. E sempre que nós desviamos para o quê? Para mais, ou um comportamento a mais, de alguma maneira, ou um comportamento a menos, ou algum evento excessivo ou diminuto, sempre ele vai te arrastar para o quê? O equilíbrio em todos os aspectos. Porque ele é bastante importante, porque, com isso, o que acontece? O corpo vai te responder, de determinada maneira, frente ao teu sistema nervoso. Então, o teu sistema nervoso sempre vai ter uma resposta, sempre vai ter uma tendência a tentar fazer com que haja o quê? Esse comportamento exatamente o quê? De equilíbrio e simplesmente pela questão da própria motivação. Se você notar, na sua vida, em tudo, não é apenas a questão de você ser motivado por um estudo ou por uma pessoa, geralmente, sempre existe esse lado o quê? De você ter o lado da motivação e ter o lado sempre da chamada recompensa. Porque sempre tudo vai te gerar, vai te jogar para um aspecto onde teu corpo, em função de alguma coisa, em função exatamente de um desejo, de algo, ele sempre vai ter uma resposta. Então, ela acaba sendo um motivo, acaba sendo exatamente o quê? Um estímulo para que você possa responder frente a diversos aspectos. E aí vem exatamente o quê? Esses eventos de resposta ligados a diversas questões associadas ao corpo. Deixa eu continuar, deixa eu só colocar alguém aqui para dentro que está aqui no lobby. Só um minutinho, por gentileza. Vamos lá, vamos ver. Gisele. Pronto, pronto. Então, como eu estava dizendo a vocês, essa questão exatamente de você ter essa motivação, esse aspecto, esse circuito que te inspira a fazer algo, é bastante importante. E por que isso é bastante importante? Porque isso aí vai te motivar, vai te levar, vai te conduzir a que você tenha simplesmente o quê? Várias respostas ao longo desse corpo. Então, com isso, o que você vai ter aí? Você vai ter as questões, os eventos que chamamos de humorais, tá bom? Que são exatamente sinais sensoriais de uma maneira geral. São as liberações dos hormônios ligados à hipófise, como nós também comentamos sobre eles. Existem diversos tipos, né? De hormônio do crescimento ao hormônio, por exemplo, ligados ao quê? As chamadas gônadas, ou seja, FSH e LH, tanto que conversamos sobre o comportamento sexual. Então, isso aí tudo vai fazer com que você tenha o quê? Sempre um equilíbrio para liberar ou conter essa liberação. O próprio evento, por exemplo, ACTH, que era ligado ao quê? O hormônio adrenocórtico-trófico, associado à chamada glândula suprarenal, que se localiza acima do rim, faz com que você tenha diversos hormônios que também vão ser liberados para essa glândula. dentre eles, você também tem aí a adrenalina, né? Qual é o importante neurotransmissor e que é ele somado a esse hormônio que é jogado na corrente sanguínea, vai simplesmente conduzir isso aí direto para todos os locais, obviamente, desejados desse organismo. Então, isso se torna bastante importante e eficiente. Por quê? Porque com isso você sempre vai ter respostas. E é isso que é o interessante do cérebro. O cérebro te estimula para que você tenha respostas frente a alguma coisa, respostas frente a uma motivação, respostas frente a um estímulo. Isso tudo, obviamente, vai depender exatamente desses sinalizações. Essas sinalizações podem ser também vinceromotoras, ou seja, eventos os quais pode haver o quê? Uma mobilização de diversos órgãos do teu corpo. Por isso que a gente estudou o sistema simpático para simpático, a história das fibras colinérgicas e adrenérgicas, que são tão importantes para esses eventos em que você tem o quê? Essa, digamos, mobilização desses órgãos. Então, isso faz com que você possa agir de determinada maneira para que você tenha exatamente uma resposta, digamos, de estímulo ou inibição. O tempo todo, lembre-se que aquelas víceras, coração, sistemas de estímulo, a questão exatamente das chamadas esfíncteres, das válvulas reguladoras, tanto, vamos falar, para o sistema urinário, então, obviamente, para a própria questão das terminações do sistema digestivo, você sempre vai ter o quê? Eventos de estimulação e inibição, para que haja exatamente esse comportamento, exatamente por parte o quê? os órgãos. E isso é bastante importante, porque irá ajudar para que o corpo possa responder de uma forma adequada, o corpo possa responder com isso de uma forma, então, refletindo, muitas vezes, aspectos cerebrais. Tanto que nós falamos, exatamente, por exemplo, eu fiz questão de comentar com vocês, os eventos, por exemplo, lá da depressão, eventos, por exemplo, das psicoses, que exatamente mostram que você tem alterações motoras bastante significativas e importantes. Inclusive, eu falei para vocês isso, que vocês próprios, como psicólogos, é muito importante que isso já é um espelho do paciente. Muitas vezes, o estado comportamental dele, o estado exatamente de como ele responde frente ao ambiente, você nota o deslocamento, quando ele está conversando com você, uma postura da imposição das mãos, ou se ele está tremendo ou não, você percebe exatamente que pode associar com determinados tipos de eventos e pode fazer a condução, inclusive, da tua própria pesquisa perguntando a ele em função dos questionamentos. E a outra, que a gente chama de somatomotora, tá bom? Vamos continuar envolvendo os neurônios hipotalâmicos, mas só que o quê? Especificamente, o lado que a gente vai chamar de hipotálamo lateral, tá? Vou mostrar isso aí para vocês já já, que ele é muito importante e associado com diversas regiões, dentre a própria questão, obviamente, também da fome e da própria questão da sede. E é que te gera exatamente o quê? comportamentos adequados, ou seja, você responde de uma forma adequada frente, obviamente, a determinadas sinalizações sensoriais. Não importa se você está sentindo calor, frio, ou de repente há um estímulo específico voltado para, por exemplo, a própria questão dos órgãos dos sentidos, como a visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição, você sempre vai envolver muitos eventos que estão associados com essas regiões do hipotálamo. isso faz com que quiserem perguntar qualquer coisa, me interrompam. Já foi só. Opa, pois não. A Shirley está no lobby. Você ouviu aí? Só um minutinho. Pois não. deixa eu ver se ela está por aqui. Não, desapareceu. Não está aqui mais. Pede para ela entrar novamente porque ela não está aparecendo. Deixa eu botar aqui a lista. Geralmente aparece aqui como está a lista. não está aparecendo para mim, não. Pode levar novamente para entrar com o link dela, tá? Muito obrigado. Então, como eu estava falando, deixa eu ver, vocês ainda estão vendo o slide aqui, deixa eu não tirar aqui da... Vamos lá, deixa eu carregar aqui. Estão conseguindo ver o slide? Vamos dar uma frase aí. Você sente frio? Sim. Pronto. Então, ótimo. Então, aqui. A própria frase fala, né? As perguntas aí. Frio, desidratado, sem energia. Essas respostas todas exatamente são o quê? Vias humorais e visceromotoras. Então, o tempo todo você vai disparar mecanismos para poder controlar exatamente esses eventos. Ou seja, se você estiver sendo sentindo frio, por exemplo, você vai ter a capacidade de o quê? Aumentar sua temperatura. Como assim? Um batimento cardíaco maior, um evento exatamente de circulação, vamos dizer assim, mais intenso. Isso tudo aumenta sua temperatura. Isso tudo faz com que você simplesmente o quê? Responda de forma adequada frente a um estímulo externo. Desidratação. O seu cérebro entende exatamente quando você tem o quê? Baixas não apenas de água, mas também de íons, de potássio. Você consegue reidratar. Porque o termo reidratar não é apenas com água. Você também reidrata com íons e com alimentos em função disso aí. Sem energia, o organismo também entende disso. Ou seja, quando você exatamente tem essas baixas energéticas frente exatamente às vezes desnutrição, falta de alimentação em função disso aí, você exatamente tem um comportamento corporal no qual ele vai ter o quê? Obtenção através de alimentos, o quê? De energia. Você tem como retirar isso através dos processos, obviamente, de digestão, como a gente vai ver daqui a pouco aí, em fome. E tudo isso faz com que você tenha o quê? Essa manutenção dos aspectos homeostásicos. Ou seja, a homeostasia nada mais é do que você poder manter esse equilíbrio em função, obviamente, desse calor, desse evento. Ou seja, como eu estava falando para vocês, se de repente você sente calor, o organismo vai tratar de repente resfriá-lo. Você tem o suor, você exatamente perde a água, a água evapora da sua pele, por causa do suor, e rouba calor desse corpo. Se você de repente sente sede, certamente a reidratação vai te exigir o quê? Você tem que beber água em função disso. A mesma coisa comer em função das baixas energéticas. Então, tudo isso aí associado faz com que você tenha uma importante relação exatamente com o chamado evento do hipotálamo lateral. Eu vou te mostrar aqui já já. Um dos pontos exatamente que a gente aborda, e vamos dizer assim, pelo aspecto, tanto que você tem um forte lado fisiológico do próprio aspecto fome, como também do aspecto associado em relação ao quê? A sede. Você tem exatamente que saber, em primeiro lugar, o que é esse apetite em gestão, de gestão e a própria saciedade. Tá bom? A gente vai falar daqui a pouco, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar muito ainda de hipotálamo. Só dei uma pequena interrupção para te mostrar que hipotálamo, ele vai ser essencial, importantíssimo, exatamente para esses eventos todos que nós estamos conversando. Então, por exemplo, se a gente pensar em apetite, em gestão, digestão e saciedade, isso é bem interessante. Vamos dizer que, por exemplo, você acordou, você acordou, você foi bom de acordar, depois teve uma noite longa de sono, e aí você chega até a cozinha em função disso aí. Com isso, o que acontece? Quando você chega lá, você simplesmente vai ter algumas reações do seu corpo, você não vai pegar direto, pegar o alimento, por mais que você ache que vai chegar, ah, não, eu vou chegar na cozinha, eu vou preparar um café, vou comer um pedaço de pão, vou comer uma torta, uma fruta, qualquer coisa. Você até acha que é isso, mas só que o seu corpo já está te preparando há muito mais tempo para essa fase na qual, vamos dizer assim, que seria o que a gente chamaria de ingesta, de você comer em função disso aí. Então, você tem três fases que são muito bem definidas pelo corpo em função disso aí. Que exatamente uma delas é a chamada fase cefálica, onde você vai ter a questão da visão, do aroma, por exemplo, aqui está botando panquecas, vamos poder ser um pão quentinho lá com queijo, pão com manteiga, coisas que exatamente vão disparar os processos fisiológicos. Exatamente aquela história das memórias, lembra quando eu estava falando da pizza? E essa pizza, exatamente como você pensou nela, e ela chegou com todos aqueles ingredientes, todos aqueles eventos, você simplesmente possibilitou que você a consumisse, tá bom? É a mesma coisa o alimento. Não importa o que seja, na hora que você está com fome, lembre sempre que o seu organismo vai pensar na comida, mas só que vai ter uns aspectos específicos para isso aí. E o mais interessante é isso, que depois que você pensa, inclusive foi o nosso papo lá, um pouquinho exatamente, aquela parte final exatamente dos eventos que eu chamei de, vamos chamar assim, saciedade, circuito da satisfação, circuito exatamente da motivação, que você satisfaz desejos, necessidades, exatamente essa ideia. Depois que você pensar no alimento e fizer o consumo, você esquece dele. Aquilo só aparece exatamente por quê? Porque isso tudo vai estar antecipando exatamente o chamado de jejum da história. Ou seja, vamos dizer que você vai tomar seu café da manhã lá, vai tomar seu café, vai tomar seu suco, suas coisas, então com isso, o iogurte, e você vai depender aí muito exatamente do que? Das chamadas vias parassimpáticas, em especial a própria via empérica, ou seja, o sistema digestivo. O sistema digestivo, sempre vocês têm que lembrar daquelas aulas exatamente do sistema parassimpático, que você usa inervo, então com essa inervação que você tem ali, você vai produzir o quê? Uma série de estímulos exatamente fisiológicos. Estímulos fisiológicos, e esses estímulos fisiológicos vão exatamente dar o quê? Uma série de respostas ao longo do tubo digestivo, começando lá pela boca, onde você vai ter a secreção salivar. As glândulas salivares vão exatamente produzir e vão encher a sua boca de saliva. A saliva, ela tem uma série de enzimas, que aí eu não vou entrar em muitos detalhes em função disso aí, mas a ideia é o seguinte, é que a saliva simplesmente vai estimular, vai ser o início da estimulação por parte exatamente do consumo de alimento. Isso é interessante, porque na boca, a própria saliva vai fazer com que induza o seu estômago, que após o seu esôfago, quando você deglute o alimento, ele passa por um tubo chamado esôfago e chega lá no estômago. Quando ele chega no estômago, vai exatamente ativar o quê? O chamado suco gástrico, que é repleto de enzimas e vai auxiliar exatamente nas ingestões principalmente associadas a proteínas. Mas só que não para por aí. Além dessa fase cefálica, você tem a própria fase gástrica, que eu estou aí falando para vocês. Então, você vai ter o quê? Essa resposta, ela vai aumentar, porque vai aumentar um movimento também que existe no sistema digestivo, que a gente comenta de vez em quando, que é o chamado o quê? Movimento peristáltico. Esse movimento peristáltico vai ser exatamente o ato o quê? De comer, mastigar, deglutir, ou seja, engolir. E com isso, você vai começar a encher o estômago de alimento. E o alimento, exatamente, vai ser uma resposta, tá bom? Também, ele vai se proporcionar, quem? Ao sistema nervoso. Porque o sistema nervoso vai detectar aquele estômago cheio ou aquele estômago vazio. E ele vai tomar providências para que exatamente seja o quê? devidamente, vamos dizer assim, processado os alimentos os quais estiverem localizados ali. Então, essa fase gástrica é muito importante e tem função exatamente da inervação que você tem ao longo de todo o sistema digestivo, principalmente pelo sistema nervoso autônomo. Alguma pergunta? Alguma coisa? Tudo certo? Então, tá bom. Isso faz também que, além da fase gástrica, você entra para a fase do substrato. E como assim? Então, conforme esse estômago, vamos dizer, vamos continuar com as panquecas neles aí. Ou então, pense no seu pão de sal aí quentinho. Você simplesmente tem o quê? Ele parcialmente digerido, porque você não tem a digestão total ali, vamos dizer, se fosse no caso de açúcares, e você não tem essa digestão no estômago. Você teria no intestino delgado. Aí, vamos dizer que se fosse um sanduíche, fosse um sanduíche lá de frango. Então, você teria a digestão exatamente das proteínas ali no estômago. Porém, os movimentos que o estômago faz, que ele faz o movimento exatamente como se fosse um misturador de cimento. Pensa no misturador de cimento, você tem lá nas construções, esse é teu estômago. Ele vai misturando o alimento exatamente com enzimas e, consequentemente, fazendo o que você possa o quê? Posteriormente, aproveitar os nutrientes que serão o quê? Apresentados, certamente, aí, em função do quê? Dessa digestão. Então, isso vai ser bastante importante para isso, porque esses nutrientes, tá bom? Eles vão começar a ser absorvidos, tá bom? posteriormente e vão chegar à corrente sanguínea. Então, com isso, o que acontece? Você tá vendo que o processo digestivo, ele envolve diversas fases e, apesar de você achar que, ah, mas eu tô lá no estômago, não tenho nada a ver com o cérebro. Tem sim, porque o sistema nervoso tá mandando ordens pra cá. O sistema nervoso, exatamente o quê? Exatamente as fibras simpáticas e parasimpáticas vão estar dispendendo o quê? ordens através de neurotransmissores pra estimular exatamente essas regiões e, consequentemente, você poder, posteriormente, absorver os nutrientes que estão contidos aí. Bem, com isso, você vai ter uma série de mecanismos cerebrais que vão controlar simplesmente o quê? Esses eventos aí de ingestão, tá? Então, esse controle, controle, tá? Que tá aí, controlo, mas foi de edição. Então, esse controle de ingestão alimentar, da fome, da própria saciedade, ele pode ser feito aí também em duas etapas, tanto a curto prazo como a longo prazo. Só um minutinho por gentileza. Senhor Felipe. Pronto, acho que agora ele vai. Então, continuando aqui. Quando o slide não aparecer, só minha vida, tá? Então, como eu tava falando, você teria exatamente esses eventos, tanto de curto como longo prazo. Quando você pensa em curto prazo, em relação ao controle de alimentos, tá bom? Eles são mecanismos periféricos, ou seja, por exemplo, quando o estômago está cheio, vamos pensar assim. Isso é exatamente um dos mecanismos periféricos. Por quê? Ali, como é musculatura, tá bom? Musculatura lisa, vocês sabem que, eu já comentei com vocês, que a musculatura lisa, ela funciona independente da sua vontade. Lembra a história do útero? Quando eu comecei com vocês, com o útero, exatamente um evento que ele vai contraindo por estímulos hormonais, é a mesma coisa a ideia do estômago. Ele pode sofrer essa distensão, ou seja, esse aumento em função disso aí, pela própria presença do alimento nesse meio. Você tem esses eventos aí a longo prazo, tá bom? Também, não apenas a curto prazo, você mecaniza o quê? Mais relacionados aqui, olha quem tá aqui, sistema nervoso central, produção de hormônios, tá bom? Estimulantes aí, inibidores da prova, ou então inibidores da prova apetite. Você tem um equilíbrio entre os dois, tanto para esses hormônios que estimulam, como eventos inibidores de apetite. Ambos vão estar funcionando isso aí, porque é claro, depois que você tem a saciedade, ou seja, depois que você se satisfaz com o alimento, simplesmente você tem um equilíbrio. Esse equilíbrio que você vai ter exatamente em função da presença aí dos alimentos, vai fazer com que você tenha o que posteriormente os inibidores de apetite. são eventos exatamente que vão o quê? Inibir exatamente o que é a questão desses estímulos iniciais que existiam em função do quê? Do indivíduo ter que se alimentar e ter que ser exatamente ingerir grandes quantidades de alimento em função disso aí. Então o hipotálamo, ele vai participar exatamente, ele vai desempenhar um dos papéis bem importantes desse aspecto regulatório, porque exatamente você vai ter a proveniência dele de diversos estímulos, que vão ajudar e auxiliar esse processo aí. Então com isso, o que vai acontecer? Se a gente fosse falar da própria fisiologia do sistema nervoso, você teria a chamada fome fisiológica e psicológica. Fisiológica é aquela que você precisa exatamente pelo quê? Pela questão de você ter que precisar de alimentos. Ou seja, você precisa consumi-los. Você precisa exatamente o quê? Melhorar as condições do teu quadro de alimentação. Então isso aí é função o quê? De déficits calóricos, ou seja, baixas de energia tão grandes às quais exatamente vão dar algumas privações fisiológicas do indivíduo. Por exemplo, a própria hipoglicemia. A própria hipoglicemia é um fator desse muito forte. A gente sente muito isso exatamente o quê? Nos períodos que você acorda, nos períodos exatamente antes do almoço, são períodos em que você tem baixas exatamente glicêmicas, tá bom? E o açúcar, para quem não lembra, é uma importante fonte de energia. Então as organelas que é exatamente das células que trabalham com isso, que são exatamente quem? As mitocôndrias, serão bastante importantes para esse quadro de manutenção homeostático. Então o tempo todo vai estar fazendo com que você o quê? Se alimente, processe isso, transformando boa parte disso em glicose, e essa glicose por sua vez vai ser o quê? Absorvida pelas células. Então com isso reduzindo exatamente o quê? Essa hipoglicemia, reduzindo exatamente esses eventos de impacto de baixa de energia no organismo. Outro ponto importante é a própria fome psicológica. Onde, por exemplo, você tem aí fatores exatamente como o que a gente discutiu, inclusive, sabor, a visão do alimento, a questão da variedade, a forma, a apresentação dele, aquilo exatamente estimula teu cérebro. Então por isso que é tão importante, a gente acha às vezes que é besteira, a questão da apresentação, aquela famosa história quando o nutricionista, você sempre vê isso, o nutricionista vai falar com você em relação ao alimento, ou fazer exatamente a ingestão de nutrientes, o que é que ele faz? Ele sempre fala tem um prato colorido. A ideia do prato colorido é por isso, porque isso exatamente te dá a ideia de quê? Que você tem aí, obviamente, uma diversidade de alimentos, a questão de legumes, a questão, obviamente, de hortaliças, brócolis, alface, tomate, você tem aqui a questão também de carne naquele meio, arroz, feijão, coisas do gênero, ou seja, uma variedade de tipos e de cores que estimulam o cérebro. No final das contas, a gente vem com essa aprendizagem lá de trás, isso, como eu te falei, a memória é muito importante para isso, para fazer exatamente você ter o quê? Você estimular a comer. É o que a gente chama exatamente do sistema hedônico. O hedonismo, exatamente, ele é baseado nisso, ou seja, a questão onde você vai poder apreciar, obviamente, vai poder apreciar determinadas coisas, tá bom? Onde você vai ter aí, só um minutinho, dá uma travadinha aqui, só um minuto, meninos. Pronto, acho que foi agora. Então, você vai ter exatamente eventos em que você aprecia o quê? uma série de fatores. Fatores que são o quê? Fatores que são bastante importantes, tá bom? Que fazem com que você tenha o quê? Satisfação, prazer. Então, exatamente ao lado da finalidade. Então, você vê, por exemplo, o prato colorido, você exatamente tem o quê? Fundamentado naquilo, você vê, você aprende o seguinte, ah, prato colorido significa que você tem o quê? Obviamente, diversos o quê? Elementos ali, nutricionais, mas eu sei que aquilo vai me fazer bem. Isso exatamente seria a satisfação do bem-estar, tá bom? É por isso que eles chamam de hedônico. É a recompensa. Exatamente você ser recompensado. Coma esse prato colorido, coma exatamente esses elementos, que você simplesmente vai se sentir melhor, por quê? Você está fazendo a digestão exatamente de nutrientes que vão ser o quê? Necessários, importantes para o quê? O seu organismo. Então, entenderam essa diferença entre fome fisiológica e fome psicológica, meninos? Professor? Pode falar, estou te ouvindo. Quem fala? Não, é o Sigleide. Eu não entendi, não, porque assim, aqui onde a gente tem a realidade neurofisiológica, aí você explicou a fome fisiológica, que é exatamente a déficit de energia calórica ou estado de privação fisiológica. Quando a gente vai para a fome psicológica, eu não consegui compreender da mesma maneira que a fome fisiológica. Ah, tá bom. Tá bom, vamos lá. Como se fosse um conceito, entendeu? Isso. Então, vamos fazer assim, no Sigleide. Separa. Vamos pegar agora, passar uma faca aqui no meio, separar o lado fisiológico do psicológico. Fisiológico, é o que eu acabei de falar. Pense sempre em energia, açúcar, eventos dos quais vão o quê? Fazer com que haja um equilíbrio corpóreo, tá? Aquilo que a gente entende, obviamente, como metabolismo. Tá clara essa primeira parte? Tá sim, tá. Pronto, bacana. Edônico. O que é o edônico? O edônico, a ideia do edonismo é um conceito que você tinha exatamente em doutrinas muito antigas, tá bom? Na época dos romanos, dos gregos, que você usava o seguinte, você determinava exatamente a questão do prazer que você tem lá. É o prazer, exatamente, a finalidade, você vê um fundamento. Vamos dizer assim, eu estou te falando da fome fisiológica. Fala assim, no Sigleide, consuma, obviamente, esse chocolate aqui, esse chocolate vai ter o quê? Uma série de carboidratos, esses carboidratos vão ser importantes para serem convertidos em energia e mover a sua célula. Isso é uma explicação fisiológica. Mas se eu fosse falar psicológico, eu te falaria assim, no Sigleide, pensa no seguinte, esse chocolate, ele pode ser derretido. Comece a sentir exatamente o quê? O aroma, estimula exatamente a sua visão, você pensa naquele copo, digamos, está frio, e você, de repente, toma aquele copo de chocolate quentinho. Eu estou exatamente estimulando o quê? Suas sensações. Então, com isso, o lado psicológico e o lado fisiológico, eles, apesar de estarem tão próximos, tá bom? Existe também o quê? Uma separação. E por que exatamente você coloca a recompensa ali? Porque o adonismo parte desse princípio. Eu falei para você de novo, vamos lá, de novo, você, no Sigleide. Você tem lá o copo de chocolate, você está sentindo o aroma dele, ele quente na sua mão e está sentindo frio ao redor. Está lá, vamos dizer, que esteja uns 15 graus. Bacana. E você está tomando o seu copo de chocolate. E você sabe que exatamente na hora que você colocar aquele chocolate quente na boca, você vai ter uma recompensa. Qual é? Vai aquecer. Vai exatamente diminuir o frio. Vai exatamente... Mas não vai também... Não vai estar... Você não vai estar lembrando exatamente da homeostase. Tem carboidratos, eventos exatamente que vão ser combustíveis para a célula. Mas sim, você vai estar na satisfação. Por isso que o lado psicológico, a alimentação... Toda vez que eu... Vamos colocar... Vamos jogar para mim e ver se você entende também melhor. Toda vez que eu vou ensinar meus meninos lá de fisiologia o que é se alimentar, o que é exatamente o sistema digestivo, a primeira coisa que eu falo para vocês... Pergunto para eles é isso. O que é para vocês é comer. Aí eu falo... Ah, colocar o alimento na boca e mastigá-lo, deglutí-lo. Eu falo... Errado. Por quê? A primeira coisa que você faz se eu falar que você está com fome e eu citar algum alimento, você pensa nele. Você pensa... E chega ao ponto, inclusive vocês próprios me exemplificaram isso para mim semana passada, como eu falei exatamente nos eventos das sensações, das... Vamos dizer assim, das emoções que quando eu falei da pizza vocês chegaram a lembrar, vocês chegaram certamente viajaram lá? Não, exatamente, eu vou ter um encontro no final de semana que eu vou sair com uma pessoa e vou comer lá uma pizza bem gostosa, bacana. Vou ter uma reunião de amigos em casa e vou exatamente ter eventos para poder o quê? Consumir aquela pizza. Ou seja, você pensou, você nem colocou o alimento na boca, você não fez o lado fisiológico, você primeiro começou com o psicológico. Então, toda vez que a gente começa a se alimentar, a ideia é essa, apesar de estar aqui primeiro fisiológico e primeiro psicológico, sempre tem o cérebro que te empurra. Lembra que eu te falei que você entra no meio dessa história exatamente o quê? A questão do hipotálamo é por esse motivo. A tua memória, os teus eventos exatamente de memória, de emoções que estão ali próximos, lembra? Giro do síngulo, a questão exatamente dos eventos lá hipotalâmicos, vão te jogar exatamente para que o seu hipotálamo seja estimulado. Por quê? Pelas sensações que vêm lá do córtex, que vêm exatamente das outras regiões que você captou e mandou ali, ou até mesmo da memória, por exemplo, do alimento em função disso. Por isso que psicológico é uma coisa e fisiológico é outra. Melhorou na sua cabecinha? Perfeito, professor. Esse sinal aí, então, porque eu já ia perguntar qual eram as áreas que a gente já estudou que eram... Isso! Aí você colocou aqui sensações, córtex, memória, hipotálamo, amanhã eu não tenho... Hoje está certo, esteja certo de uma coisa, até o final desse curso você mais vai falar é disso. E vou te contar até aproveitando o teu gancho aí. Você pensar exatamente no próprio cérebro aqui, o tempo todo a gente vai estar girando nessa região um pouco mais abaixo, próximo ao corpo caloso, mesencefalo, tálamo, hipotálamo, aquela região do sistema límbico, a questão da alça, exatamente o que? da amígdala, próximo à amígdala, o tempo todo eu vou estar próximo disso. Porque todos os outros, principalmente falando de fome, a questão também de sede, os eventos depois que vamos falar, até mesmo a questão das próprias demências e outros eventos, você vai ver sempre que vai estar girando nessas regiões aqui. Ganchos que vão estar sempre ligados um ao outro. Se você for ver bem, se você olhar com carinho, estiver estudando devagar, você vai ver que não é tanta coisa. Porque eles se repetem. Você vai notar, se você dá uma olhada anteriormente, memória, a questão da linguagem, você pensa lá, memória, memória exatamente você falou, eu falei de quê? Exatamente essas regiões que eu acabei de sentar, circuito de papéis, giro do síngulo, tudo isso aí. Quando eu falei em inteligência, falei de quê? Córtex, falei exatamente o quê? O buraco de broca com o de vernique, próximos, obviamente, na região o quê? no lado exatamente o quê? Da região lateral do cérebro. Então, tudo isso aí sempre é nas mesmas regiões. Se você focar nisso aí, você vai ver que o tempo todo eu estou repetindo. Eu vou e volto para a mesma coisa. Igual agora que eu estou falando em relação ao hipotálamo. Tanto que, por exemplo, quem esteve lá na aula prática e também nas minhas aulas teóricas, o tempo todo eu estou falando o quê? Meninos, não esqueçam desse gancho, que é o quê? Tálamo, hipotálamo, aqui, se fosse aqui, para a gente poder ver aqui, se a gente tivesse cortado, seria o quê? Tálamo, hipotálamo, hipófise. Sempre vai ter essa tríade aqui, porque acima dela, o que você vai ter? Mesencefalo, vai ter exatamente eventos, exatamente o quê? De emoções, circuitos de emoção, de recompensa, que está passando por aqui. Então, o tempo todo a gente vai estar falando disso. Você vai ver que, inclusive, ela fica batendo toda hora na mesma coisa. Entenda bem aquela primeira parte, que isso aqui fica bem mais fácil. Entendeu? Agora, melhorou mais ainda? o Ciglede e turminha. Então, vamos nessa. É daí. Bem, com isso, quando você se alimenta, seriamente, se a gente for falar no sentido real da palavra, nada mais é do que garantirmos a questão da sobrevivência do indivíduo. É aquilo que a gente estava falando, inclusive, ainda agora, que a própria Lúcia Grande me perguntou, Marcos, questão fisiológica e psicológica, qual seria a diferença? Uma delas seria essa. Você exatamente garantir o consumo de nutrientes e esses nutrientes possam, a sua vez, realizar a manutenção do seu organismo. Ótimo. Mas se eu for pensar no psicológico, daqui a pouco vocês vão notar que eu vou repetir isso um pouquinho mais à frente, é exatamente o quê? É uma fonte de prazer. É motivação. Você come, daqui a pouco, não quero falar a frase agora, mas você vai ver que existe muito um circuito de motivação. Porque você gosta de comer? É porque eu gosto. Mas vai ter alguns fatores que vão estar no meio dessa história, que no final das contas acaba sendo o meio estar geral. Apesar que as pessoas às vezes gostam de falar assim, nossa, estou com a consciência pesada. Isso é papo furado, né? Quem é que exatamente vai ficar com a consciência pesada, mesmo sabendo que tem que fazer um regime disso, daquilo, que de repente tem que fazer essa ou aquela restrição, uma tortileta de morango, um pudimzinho, um frango assado, uma pizza, coisas do gênero, né? Coisas das quais exatamente dão o quê? Satisfação. Você come aqui, não come. Às vezes, você usa a expressão de comer chorando, né? Mas a questão pode estar certa que não é uma tortura. Você simplesmente vai comer com satisfação. Por isso que é o bem-estar geral. Então, com isso, o que vai acontecer? O cérebro, ele é atendido numa necessidade. E isso é muito interessante em função disso aí, porque a ingestão de alimentos é uma recompensa. Por isso que existem exatamente essas três fases, agora mais específicas ainda, ligadas ao psicológico. É expectativa, né? Tipo, falar para vocês, se vocês falam assim, meninos, lembra daquela expectativa que eu já falei para vocês? Olha, quando vocês levantarem aí das cadeiras de vocês, sei que vocês não estão estudando na cozinha, estão na sala, estão nos seus quartos, tem um tremendo de um banquete aguardando vocês lá na cozinha de vocês. Uma torta de chocolate, uns suquinhos, uns salgadinhos, uns docinhos, está tudo lá aguardando vocês para depois da aula. Aí você fica na expectativa, ou será que tem mesmo? Eu acho que vou lá dar uma olhada. Será que botaram mesmo? Obviamente, espero que tenha colocado lá para vocês, certamente, né? Então, com isso, essa expectativa, o cérebro te gera. Por quê? Você escuteu palavras-chaves, lembra da história da memória? Que eu gerei palavras-chaves e, por sua vez, você começou a lembrar desses eventos. Consumir, vai exatamente te dar o quê? Aquele fator, onde você tem o quê? Vamos dizer assim, o consumo, o consumo te dá exatamente o aspecto para quê? Para que haja o... É a consumação do fato. Apesar da palavra consumação está aí, mas eu vou usar, vou me apropriar dela. Consumação do fato. Ou seja, você vai simplesmente executar a ação de comer. Isso exatamente é o consumir. Isso exatamente é o fato para você fazer o quê? Atingir o limite. E o que é esse limite? É a terceira fase. Saciado. Ou seja, você não sente mais fome. Você não consegue, ah, não quero mais comer, estou cheio. Não quero mais beber. Já estou satisfeito com a bebida, com o suco que eu já tomei. É coisas do gênero. Então, com isso, esses eventos todos vão andar juntas. Essas fases vão andar juntas. E elas vão fazer exatamente com que esse hipotálamo te dê exatamente esses fatores todos que a gente tem aí. Os fatores, os fatores neuronais que eu falei para vocês, principalmente associados com o sistema nervoso autônomo. E sistema... Perdão, o sistema nervoso autônomo onde você tem exatamente as fibras simpáticas e parasimpáticas, tá bom? Eventos endócrinos que nós vamos falar daqui a pouco aí. Precisamos citar alguns hormônios que vão ser bastante importantes nesse controle fisiológico, principalmente porque esses eventos vão controlar alguns fatores, né? A questão desse peso e esse apetite. Vocês têm também que lembrar que sempre o apetite também tem um outro lado B, né? A questão que vira um vício. O vício de consumo. Exatamente, são exatamente também os indivíduos que não conseguem o quê? Precisam consumir o tempo todo. Pode, inclusive, virar patologias como a própria obesidade mórbida. Porque, por exemplo, quando um indivíduo, só para vocês terem uma... consolidar isso na realidade de vocês, quando um indivíduo, por exemplo, faz uma operação de redução do estômago, por exemplo, eles precisam de um apoio psicológico. Por quê? O cérebro dele, apesar de ter reduzido o estômago, o cérebro dele continua a pensar como obeso. Ponto. Ele funciona todo assim. Ele estimula o sistema digestivo dessa maneira. Por quê? É claro, o organismo não comporta mais o volume de alimento que o indivíduo que fez, certamente, a questão da redução do estômago. Mas, existe todo um trabalho que aí é feito por vocês, exatamente para o quê? Adaptar, que ele divida a nova realidade. Porque ele precisa de uma fase de adaptação, simplesmente reduzir o estômago, acabou, de agora em diante, você não come mais. Não é bem assim. O cérebro vai continuar a pensar em comida, os estímulos vão continuar a ver. Para ele, é muito difícil, obviamente, ter estímulos de vários tipos, aromas, a questão, obviamente, visual. Tudo isso aí leva o indivíduo, certamente, a ter esse impulso de consumo. Consumo de quê? Do alimento, que é normal. Então, por esse motivo, você tem que fazer todo um acompanhamento desse indivíduo em função disso. os fatores endócrinos entram no meio dessa história, junto com gastrointestinais, porque gastrointestinais, você tem exatamente as enzimas, os eventos exatamente enzimáticos, que são o quê? Para a digestão desses alimentos. E aí, você ainda também, com esses fatores endócrinos, você tem os tais hormônios, fazendo com que ainda você tenha os amados eventos adipocitários. Como assim adipocitários? Para quem não conhece, adipocitários são exatamente células, que armazenam gordura, lipídios. Então, você também, a gordura, se vocês não sabiam, é um excelente estimulante do cérebro. E é como se fosse também, causa uma dependência química enorme ao cérebro. Porque, pensa numa coisa, para quem gosta de fritura, pode estar certo o seguinte, é um prazer, uma satisfação, você sentir exatamente o aroma de alguma coisa fritando. isso não é ao acaso, porque o cérebro, ele gosta exatamente essas zonas de estímulo, são muito similadas exatamente a vários outros tipos de alimentos, a vários outros eventos exatamente que te dão satisfação e prazer. Então, esse circuito é muito parecido. E a gordura em si, ela te dá esse estímulo, tá bom? Exatamente na questão cerebral. O cérebro gosta de gordura também. É como é a famosa, se você tiver que me perguntar, ele gosta tudo que não deve, como falam, muita gordura, eventos exatamente excessivos, se você começar a fornecer a ele, ele ganha gosto pra isso. Então, às vezes é difícil até mesmo de você retirar isso dele, por quê? Ele te dá como se fosse síndrome de abstinência. Você sente vontade, você tá sentado lá pensando, daqui a pouco te vê aquela lembrança, um aroma, poxa, acho que eu vou descer ali embaixo, pra quem gosta de acarajé, vai lá comer o seu acarajé, bacana. Então, lá vai você comer o seu acarajé, então eu gosto de comer coxinha, lá vai você comer sua coxinha, e por aí vai. São exatamente o quê? Eventos ligados a lipídios, os lípidas, tá? São excelentes estimuladores exatamente em relação ao quê? Do sistema nervoso em si. Professor... Opa, fala aí, gente no lobby. Gente no lobby, vamos lá olhar o lobby, todos os fatores, né, Ana? Vai perguntando pra mim enquanto eu vou botar a pessoa pro lobby, fala. Pronto. É Luciana Gama que tá no lobby. Pode falar. Eu quero saber o seguinte. Quando a pessoa, por exemplo, quando o senhor fala do sistema de recompensa na fome psicológica, essa recompensa seria o quê? Por exemplo, a pessoa teve um dia exaustivo, se cansou, trabalhou muito, aí no final do dia ela pra recompensar, ela come, seria mais ou menos isso, né? E também acontece também com a bebida, né? Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e depois quer tomar uma cervejinha porque trabalhou. Esse sistema de recompensa é isso aí, mais ou menos, é esse entendimento? Nosso amigo que tá aqui na figurinha, a ideia seria essa. Vamos dizer que ele trabalhou o dia inteiro e ele tá lá pensando naquela pizza. Aí vai, liga alguém, tá alguém em casa, você fala, prepara aquela pizza que eu trouxe pra chegar, tirar bem quentinho, eu tô comendo a minha pizza, bacana. Aquilo leva ele a chegar mais rápido pra casa, acabar logo os afazeres da rua, poder estimular ele é o quê? O circuito de motivação é isso. São exatamente eventos em que você exatamente permite que o indivíduo tenha o quê? Essa capacidade de ser recompensado. Porque eu tenho recompensado, não é simplesmente eu pegar e dizer, ó Luciclete, toma aqui cinco reais porque exatamente você me ajudou nisso aqui. Pronto. Não é isso. você recompensa pro cérebro é que em prol de conseguir alguma coisa, eu vou te dar outra. E o tempo todo, por mais que você nem precisa ser sua cervejinha pra relaxar, lá sua pizza que você tá afim de comer, qualquer coisa. O cérebro sempre trabalha no tipo, eu tudo bem, faço, mas o que eu vou ganhar em troca? É quase isso. É como se ele conversasse com você. Eu sei que eu, por exemplo, eu tenho uma meta pra ser atingida. Aí você pensa, poxa, quando eu atingir essa meta, vou poder fechar os livros e vou para a praia. É uma coisa assim. Ou então, quando eu chegar, acabar de arrumar a casa, vou poder agora descansar. Aí você pensa lá na sua cama, tudo limpinho, tudo cheirosinho, você vai deitar na sua cama. Sempre, o tempo todo, o cérebro tá em negociação com você. Isso é o circuito da recompensa. Exatamente, é o circuito do prazer. e vou mais além. Até pelo exemplo, até que o... Ai, quem foi? Foi o... Esqueci o nome dele, porque ele tava aqui na aula passada. Ele chegou e me falou o seguinte, mas Marcos, eu cheguei, tinha lá um valor, joguei lá e ganhei. Pronto, recompensa, porque ele sabe se jogar, vai ganhar um valor X. Mas só que o problema... Foi o Otto, agora lembrei. Ó, obrigado. Então, com isso, o Otto me falou essa história. Bacana. Isso também é o circuito de recompensa. Mas só que tem um problema nessa história toda. Por exemplo, vamos dizer a cervejinha. Vamos voltar lá pra sua cervejinha. Vamos usar a sua cervejinha. Você toma porque você tá afim de relaxar. Bacana. Porque você chegou no final da tarde, trabalhou, teve um dia estressante, e aí você tá afim de assistir sua televisão, seu filminho, pegar lá um salgadinho, sentar e curtir um pouquinho. Bacana. Tá tudo certo. O problema é quando a gente usa às vezes hábitos, tá bom, onde a gente chamaria de, entre aspas, relaxamento, quando a gente começa a excedê-los o tempo todo. Ah, vou de repente tomar uma cerveja, agora tô lá no trabalho, mas eu acho que vou tomar uma cerveja porque eu tô estressado. Não, eu acho que agora de manhã eu vou descer, vou lá no bar, vou tomar um gole de conhaque, porque o conhaque vai chegar, me dá, deixar mais animado, eu vou ir pro meu trabalho. Ou então você começa exatamente a fazer associações. Bebida, prazer, satisfação. Bebida, prazer, satisfação. Isso é um exemplo, tá? Pode ser qualquer coisa. E o problema é exatamente que essas satisfações são exatamente o quê? A beira de uma outra situação, o vício. O vício exatamente é calcado no início com o prazer. É igual a história lá do... Quando eu mostrei emoções pra vocês e falei lá de raiva, exatamente sentimentos fortes, e aí a gente via que o extremo da raiva era o quê? Compulsão, né? Você tinha obsessão, podia existir outras questões. O problema é esse. É que às vezes, meninos, nós temos esse hábito. Se a gente não tiver um controle, uma observação muito importante sobre nós mesmos, daqui a pouco estamos mergulhados aqui em vícios sem perceber. Ah, mas meu vício é inocente, professor. eu vou te ser bem sincero com todos vocês. A partir do momento que a palavra se transforma na palavra vício, ela te tira exatamente do lado da satisfação, porque aquilo vira obrigação. Sabia disso? O sério trabalha com obrigação. Ah, mas por que trabalha com obrigação? Pensa numa coisa, só sou feliz porque bebo, porque eu só faço associações com o quê? Com bebida e alegria. É mais ou menos essa ideia. Você sempre vai tentar o quê? Jogar, volto a dizer, o cérebro gosta de negociar com você, mas também gosta de colocar em certas situações. Pelas beiradas ele vai com medo e chega onde ele quer. Ele lembra exatamente como eu te falei, o cérebro ele anula memórias, um monte de memórias e fica com as principais. Por exemplo, bebida, alegria. Alegria, bebida. Você só consegue pensar naquilo ali, pessoas que bebem. Não consegue pensar que nem repente bebida batida de carro, bebida, por isso que você tem, olha só para você ver como é a psicologia. Se vocês já viram propagandas, por exemplo, de cigarros, de acidentes, agora está até pouco, né? Mas antes tinha muita. Repara que sempre você associava o quê? Cigarro a câncer, associa, você vê lá aquelas propagandas em papel cigarro ao quê? A dentes amarelados, a questão exatamente dos fumantes passivos, tá bom? Ou seja, fizemos a pulmonar. Então, sempre você associa com coisas mais pesadas, para você tentar distanciar. Porque antes, obviamente, vocês certamente não são mais eu, sou de uma fase na qual, por exemplo, fumar, exatamente era o quê? Era uma coisa na qual dava status. Até hoje, acho que dá, né? As pessoas acham que fumar é status. Tanto que a propaganda do Hollywood, antes, a gente ficava pensando, eu era jovem, eu era adolescente, e a gente pensava, nossa, como vai ser a propaganda no Hollywood esse ano. Nunca pensava no cigarro, eu não fumava, eu nunca fumei, tá? Mas sempre pensava na propaganda. Por quê? Aparecia gente bonita, esportes radicais, era um rock, era uma coisa, uma música envolvente, sempre eram coisas que impulsionavam e alimentavam o cérebro. E aí que vem o fator neuronal. E isso que é o interessante. O marketing, tem uma jogada muito interessante, ele pega exatamente tudo aquilo que te estimula. Jamais eu vou pegar, digamos, a bebida, o que você vê, por exemplo, as propagandas de finais de ano quando vai chegando o verão? Vai lá, a cerveja X, Y, Z, não tem ninguém no enterro, né? Muito menos no local fechado, numa casa sozinho, chorando mágoas. Tá sempre o quê? Numa praia, numa festa, num evento com gente bonita, bacana, às vezes é um cara conhecido, às vezes você gosta daquela pessoa, ih, aquele cara conhecido tá fazendo a propaganda tal. Te estimula. Isso são estímulos. você não vê, mas estão exatamente estimulando pontos específicos do teu cérebro para consumo. E esse consumo pode te empolgar exatamente para outras coisas. Mesma coisa são cores, as cores que você tinha no cigarro, na Coca-Cola, as formas das letras. Tudo isso aí vai estimular as regiões cerebrais. E a mesma coisa tá associada ao alimento. Você vê lá o Habib, quando ele vai fazer lá propaganda dos kibis dele, ele não bota lá um kibis lá que ainda tá todo lá, nem fritou ainda. Ele bota um kibis saindo fumaça, aquela comida toda arrumadinha, numa bandeja, numa caixinha, coisas desse gênero. Entenderam? Professor, eu ia falar isso agora. Oi, quem fala? Eu ia fazer essa observação agora que o marketing se apropria desses fatores para poder estimular, engajar, o consumo, as estratégias de publicidade, a forma de lançamento de um produto, de uma experiência, todas voltadas em cima disso. E a psicologia ajuda dentro, né, da gestalt também. Eu volto a dizer, vocês acabam sendo exatamente essas... Querendo ou não, vocês têm um lado que vocês acabam sendo a ferramenta de sair. Vocês alimentam um pouco isso. Porque a partir do momento que nós estudamos o sistema nervoso, eu busco exatamente o quê? Eventos, tá? Que vão exatamente ser satisfatórios, e importantes para quê? Para que torne aquele cérebro exatamente cada vez mais condicionado ao consumo. E você condicioná-lo ao consumo é treinamento. É igual aquela... Aí você pensa que não, ah, mas eu não sou o macaquinho, não sou aquele macaquinho lá do pavilove. Mas a gente é. Pensa uma coisa, buraquinho 1, 2 e 3. Bota o alimento, toca lá no buraquinho, aparece a ração. Vou lá e como. Bota lá o local onde dá o quê? A bebida, vou lá e bebo. Troca o macaquinho pela gente e troca aquele buraco onde a gente também tem 1, 2 e 3 pela cor do cigarro. Pelo alimento, que exatamente é para editoso. Esses estímulos vão criando novos mapas mentais, né? Como? Desculpa, tá com um delay aqui. Desculpa ter falado junto. Esses estímulos vão, de certa forma, condicionando ou criando novos mapas mentais e novos padrões de consumo. essa parte do... Exatamente. É, novas sinapses, né? É, novas sinapses, né? Essa questão da fome hedônica, né? O hedonismo, a gente que... Eu já fui da área de marketing. A gente pega muito nisso para poder estimular. Eu tenho um produto, eu tenho experiência, eu preciso que isso gere consumo. E como é que eu vou fazer? Vamos buscar o prazer das pessoas. McDonald's. Vou botar um monte de criança, todos chorando, comendo McDonald's? Nunca. Exato. Vou botar no local e tá, não, vai ser um casebre, lá todo canoço pedaço e comendo McDonald's no meio? Jamais. Você vai botar cores, você vai botar vida, você vai botar um monte de criança, pais satisfeitos, coisas do gênero. Jamais você vai falar dos teores de gordura, muito menos em gordura trans e muito menos em fatores exatamente o quê? De conservantes. Você não vai falar nada disso. Por mais que você bote lá no cantinho, apareça, site, estou citando, mas você quase não vê, né? Antes, quando a publicidade era mais voltada para a televisão, por exemplo, uma propaganda de uma inserção comercial de comida, de restaurante, ela estava para ser engajada no horário em que a família, as pessoas estivessem sentadas ali próximo à hora da refeição, já para gerar esse estímulo. E hoje, saindo mais do foco da televisão e indo para as redes sociais, os algoritmos já estão extremamente treinados para induzir novas sinapses para a gente. É, os próprios alimentos, o que eu estou falando aqui agora e que eu vou continuar a falar um pouquinho mais, vocês vão notar o seguinte, disposição de prateleiras, a questão, obviamente, de eventos que você tem de organização, tudo isso é pensando no lado psicológico. A coisa que está exatamente o quê? Frente ao teu órgão, à tua estrutura, exatamente o quê? Teus órgãos sensitivos com uma visão que vai estimular até o corte e estimular a tua memória. Você não vai botar um produto de grande consumo lá embaixo, escondido. você vai botar exatamente o quê? Na sua visão. E aqueles lugares que eles colocam exatamente nas prateleiras, não são à toa. Você pode estar certo. Tudo aquilo é inspirado exatamente em muita neurofisiologia. E muita mesmo, tá? Que é cores, apresentação, os displays, às vezes a pessoa que está lá oferecendo o produto, o que quer que seja. Tudo isso é baseado na neurofisiologia pura que a gente está vendo aqui. Apesar da gente dizer, ah, não, ele não tem faringido do síngulo e amígdala. Te garanto que não, está tudo certo. Mas te garanto que vão ser esses locais é que vão ser exatamente estimulados para você obter novamente o quê? Ou seja, os objetivos em função disso aí. Tá bom? Vamos lá. E daí? E daí, voltando lá para o meu slide, quem quiser também fazer mais comentários, sinta-se à vontade. Como eu estava dizendo, está lá, vai lá, conversando com a Lucy Grady, aí chegou, ela falou assim, ah, Marcos, tem a questão da cervejinha, tem a questão, de repente, do nosso amigo aqui que chegou com vontade de comer pizza, é recompensa dele, concordo? Então, com isso, você vai ter uma série de chamadas o quê? Sinais periféricos. São exatamente o quê? Repara, que uma coisa está próxima à outra. Eu separei apenas por didática aqui, eu vou até voltar um pouquinho aqui para vocês, ó. Fome fisiológica, fome psicológica. Isso aqui está separado didaticamente. Mas pode isso aqui, isso aqui está intimamente ligado. Você nem percebe. Poxa, eu estou com uma fome agora, então, de repente, o que você vai fazer? Vou pensar em alguma coisa. Ah, agora lembrei, tem uma coisa legal que eu deixei lá na geladeira, deixei lá um pedaço de alguma coisa para eu consumir depois. Você já está pensando nele, está pensando na forma, como é que vai ser o cheirinho quando você colocar no micro-ondas ou colocar na frigideira. Então, tudo isso aí vai te dar memórias. Então, o tempo todo, isso aqui está andando de mãozinha dada com o outro. Só separei por uma mera questão didática. E esses eventos aí, meninos e meninas, vão exatamente fazer com que você o quê? Estimule e envolva exatamente os tais estoques energéticos, os tais eventos exatamente do organismo, especificamente o tal do hipotálamo. E aí, você vai ter exatamente aí, começamos a ver algumas questões que eu vou mostrar mais para vocês que são associadas a isso. por exemplo, no hipotálamo, você vai ter os chamados núcleos laterais. Eu vou te mostrar já já, aí vai ter uma figura dele aí, já já. Ali que você tem exatamente o que é a estimulação. São centros de fome, estão ali. E ele é interessante porque, às vezes, o que acontece? Se eles forem destruídos, às vezes, você tem modelos animais, você pode fazer isso, o animal, simplesmente o quê? Ele não vai ter mais fome. Você dá exatamente o quê? Eventos de anorexia para ele. Exatamente, e é das formas mais graves. Esses eventos, exatamente, se você pensar também na gente, há eventos anorexicos para pessoas exatamente, que exatamente não conseguem comer, ou simplesmente, exatamente, não sentem mais fome por questões psicológicas. Aí vem de novo o tal do córtex, estou vendo minha imagem e não estou satisfeito. Eu estou me achando enorme. Uma baleia, uma jamanta, sei lá o quê, um caminhão, um tanque. Então, eu tenho que botar tudo para fora. Você só se enxerga o quê? Gordo, extremamente obeso. E obeso, no sentido pior da palavra, não obeso exatamente, mas você faz caminhada, Marcos, você faz muito... Não, eu estou me vendo obeso. E a gente coloca aquilo ali. Isso exatamente que vem a anorexia nervosa. Indivíduos que não conseguem comer, exatamente por causa dessas regiões específicas, que são controladores da comida e começam a ser bloqueadas bloqueadas por eventos exatamente do cérebro, do córtex cerebral. Então, você pode ter exatamente esses eventos associados a isso. Outra coisa, nós temos os centros de saciedade. Esses exatamente estão o quê? No ventro medial, ou seja, na parte mais mediana do hipotálamo. E o que acontece ali? Você exatamente vai ter o quê? As capacidades ali, se você tiver uma destruição daquilo ali, você perde o controle, exatamente em função do quê? para consumo. Você vai ter os eventos de hiperfagia. Você nunca vai estar saciado. Quanto mais come mais você quer. E esse lado de quais come mais você quer, não é porque você está sentindo fome. É a satisfação. E é uma satisfação mesmo. É um prazer colocar o alimento na boca, mastigá-lo. Às vezes não é nem alimento, é qualquer coisa. Senti-lo e degluti-lo. Isso exatamente faz com que você tenha o quê? A oferta. E se tiver uma oferta abundante, é um paraíso. Isso exatamente está ligado aos eventos de obesidade. Também. Aí você pode, se você quiser, de repente, jogar para mim aí. Ah, Marcos, isso aí estaria também voltado à questão do próprio isolamento social, à questão exatamente de sentar na questão de, por exemplo, estar, vamos dizer assim, excessivamente preocupado, excessivamente, de repente, se sentindo deprimido por estar isolado. isso pode te levar à obesidade? Certamente. Você já ouviu falar que a gente tem válvulas de escape? Se a gente fosse falar em literatura, eu usaria o termo catarse. Catarse é fuga. Fuga de tensões. É o que você usa lá em literatura. E por que que isso é fuga de tensões? Porque exatamente você estar tenso, você precisa de alguma coisa. Ah, Marcos, mas eu não consumo drogas. Eu não bebo. mas eu gosto de comer. E aquele gostar vai se tornando exatamente compulsão. Exatamente por essas regiões que tem aí. Porque exatamente essas regiões mais medianas associadas ao hipotálamo vão te dar esses estímulos. E se eu for mais além, deixa eu chegar aqui, pronto, isso que eu queria. Tá aqui o cérebro. Tá aqui bacana, o córtex bacana. Temos exatamente aquela região hipotálamica. Lembra que eu tava falando agora, Cris, deixa eu só voltar um pouquinho. Você tem exatamente essa região de hiperfagia? Vamos voltar lá pra ele e vamos raciocinar juntos. Pensa que aqui ao redor, olha quem tá aqui pertinho. Olha quem tá bem aqui. Vocês não tão vendo. Mas só vocês lembrarem lá dos slides anteriores. Quem tá aqui próximo, exatamente, são o quê? A amígdala. Lembra que a amígdala tem medo, raiva, uma série de emoções muito fortes que podem ser estimuladas também, como por exemplo, por adrenalina, por uma série de outros, as questões dopaminérgicas que estão aqui próximas. Lembra? A história do locus serurus, né? Que tem aí com grandes produções de dopamina. Eu posso transformar tudo isso aí em hiperfagia. Isso tudo tá interligado. Tá? E há quantos pacientes não vão aparecer pra vocês dizendo o seguinte, ah, doutor X ou Y, eu não gosto de sair, eu fico em casa, eu sou muito caseira, porém, tenho lá, abro meu armário, tenho lá três pacotes de bala, dez chocolates, eu gosto de consumir na semana. Isso é exatamente pra compensar o quê? Uma série de eventos exatamente de estresse. E esses eventos, por isso que a gente falou que o hipotálamo é tão importante, eles se associam exatamente o quê? A eventos como fígado, tecido adiposo e estômago. Eu vou te explicar umas coisinhas aqui, vou dar só comentários, eu não vou aprofundar nisso aí, porque fisiologia realmente de sistema digestivo não é tanto a praia de vocês. Eu vou comentar, inclusive, alguns hormônios depois, que são necessários e interligados exatamente com o sistema aí do sistema, com os eventos do sistema nervoso. Um deles é o famoso, exatamente, a famosa leptina. Achavam que exatamente a leptina, tá bom, o tipo de hormônio, no qual seria a solução, exatamente para os eventos de gordura, ou seja, controla a leptina e você consegue controlar exatamente as pessoas que são, tem o quê? Obesidade mórbida, coisas do gênero. Viram que não tem nada a ver essa história. Isso exatamente tem uma série de limitações, porque o circuito, tá bom, depende da leptina, mas só que depende também, porque lembra que eu falei que tecido adiposo é o quê? São células que armazenam gorduras? Isso é apenas um dos circuitos. Por isso que o hipotálogo está no meio dessa história. Opa, não está. Isso que o hipotálamo está no meio dessa história. E por que eu estou falando que o hipotálamo está no meio dessa história? Porque exatamente para variar, adivinha quem está aqui embaixo? Vocês não estão vendo, mas é o que a gente falou deles. Depois do hipotálamo vem o quê? Antes do hipotálamo vem quem? Tálamo. E tálamo exatamente sofre o bombardeio de uma série de eventos associados com o quê? Com as emoções. Adrenalina, dopamina, várias coisas que estão próximas ali. circuitos e embaixo do hipotálamo, você tem a famosa hipófise. Dentre elas, os hormônios que tem ali, tem o hormônio que estimula exatamente o sistema lá da glândula suprarenal, que é o quê? Exatamente são os eventos das chamadas catecolaminas, ou seja, adrenalina. Eu posso aumentar a quantidade de adrenalina. E sabe qual o problema de aumentar a quantidade de adrenalina? Acontece o seguinte, eu posso estimular o movimento peristáltico, que é o movimento exatamente do estômago, e exatamente os eventos de glicose no fígado. Aí eu preciso te contar uma coisa. O fígado, meninos, na fisiologia, no local exatamente onde você armazena açúcares. E os açúcares não são armazenados como glicose, tá bom? Glicose é como você conhece popularmente o açúcar mais comum. Existem vários tipos, né? Frutose, galactose, maltose, sacarose. Mas o açúcar de reserva, o que a gente armazena depois de ter exatamente os excessos de açúcar, vamos dizer assim, estabelecidos dentro do sangue, você joga exatamente pra quê? Pra armazená-los. Pra onde é que eu vou jogar? O fígado e musculatura esquelética. Através de uma forma que a gente chama de glicogênio. O glicogênio é o açúcar de reserva dos animais. O dos vegetais é o amido. Então, os animais, você vai ter exatamente o armazenamento de glicogênio. E esse açúcar o tempo todo tá sendo o quê? Mobilizado. Você quebra ele, joga, estimula pra cá e armazena de novo. Armazena, quebra. Armazena, quebra. Fica um ciclo o tempo todo assim. Mesma coisa é o estômago. E aí, vem exatamente aquela jogada que eu tava falando agora aqui no nosso amigo aqui com obesidade hipotalâmica, do hipotálamo. Se você notar exatamente se sofrer bloqueios do hipotálamo, esse circuito aqui nunca vai ser saciado. O tempo todo você vai estar consumindo, absorvendo, consumindo, absorvendo e não consegue saciar a região do hipotálamo. Sabe o que que acontece? Quando você tem níveis de glicose alto, níveis de açúcar alto na corrente sanguínea, você inibe exatamente isso aqui. É por isso que a gente sente saciado. Vamos lá, comemos um pedaço de um bolo de chocolate. Pronto, lanchamos agora, tomamos um suco. Bacana. Estamos satisfeitos. Por quê? Os níveis de açúcar estão altos e estão exatamente estimulando o hipotálamo, dizendo, para, já chegamos ao nosso limite, o estômago também é a mesma coisa. A distensão do estômago. E aí vem um outro detalhe, que é interessante. Se você pensar nos obesos, essa distensão, ela é muito maior. Como não tem limite, ela vai aumentando cada vez mais, e mais, e mais. Por quê? Quanto mais você aumentar, mais você processa. Quanto mais você processa, mais você absorve. Como você não usa, armazena. então é um jogo, é um circuito que chega a ser maldoso. Porque o tempo todo não tem limite. A cabeça, por isso que a gente fala que o indivíduo não é só fazer uma redução do estômago. Ele precisa trabalhar esse cérebro. Porque o cérebro está trabalhando exatamente com o indivíduo que com alta quantidade de alimentos sendo necessários para mobilizar esse corpo que está aí. Entenderam quando o cara chegar? Líder. Opa. Deixa eu só tomar agora enquanto vocês estão pensando. Isso faz com que os outros circuitos do sistema digestivo também trabalhem. E detalhe, você ainda tem hormônios também que entram no meio dessa história. Ele, por exemplo, tem um hormônio muito especial chamado grelina. A grelina é um hormônio que exatamente o que? Geralmente, você utiliza ele para controlar o peso. Tá bom? Porque exatamente ele vai controlar exatamente o que? Esse consumo de energia. Então, ele está muito associado com isso aí. Nós temos um sistema regulador todo próprio para isso. Mas se você quebrar exatamente aquela regulação lá do hipotálamo, você perde esse controle. Então, esse hormônio é um dos controladores que segura exatamente a gente para a gente fazer o que? Apenas a ingestão necessária daquele alimento e consumir a energia necessária para isso. Você vai ter aí, exatamente como o evento aqui, olha o que eu falei para vocês. Estimulante do apetite. Então, você tem o que? Esse iniciador. Você começa exatamente a refeição porque no estômago, a partir do alimento chegar lá, pensei na comida, pensei em alguma coisa, alimento X chegou no estômago. A grelina começa a ser produzida e ela vai estar circulante. E ela vai fazer com que você exatamente tenha um evento que a gente chama de, ou uma sigla chamada de MPY, tá? Isso aqui é uma denominação exatamente para o evento estimulador. O que o MPY significa? Ele vai estimular esse hipotálamo, tá bom? A exatamente sofrer esse processo do que? De consumo de alimento. Eu volto a dizer, o tempo todo, o seu organismo, ele não quer consumir tanto alimento, no final das contas. A gente força barra. Exato de força barra, por quê? Ah, eu acho gostoso isso. Então, eu quero consumir mais. Eu quero exatamente consumir cada vez mais. Isso é interessante porque ele vai estar muito presente, e aí que vem a parte interessante, muito presente no sistema nervoso central. Ele vai te controlar exatamente os eventos de apetite. Então, o que vai acontecer? Olha o que está acontecendo aqui, ó. A maioria dos obesos, vamos acompanhar aqui o diagrama. Você tem baixos níveis de grelina. Baixa, baixa exatamente o quê? De peso induzida, baixa perda de peso induzida na dieta. Por quê? A grelina não te ajuda exatamente a estimular o apetite? Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter uma baixa exatamente o quê? Desses hormônios. Com isso, o que vai acontecer aí? Quando você exatamente começa a aumentar esses níveis desse hormônio, da grelina, você vai começar a o quê? Aumentar a tua capacidade de vontade de fazer com que haja o quê? Alimentação. Então, com isso, você vai limitar exatamente o quê? A quantidade de peso que você vai perder nessa dieta. Então, está diretamente, proporcionalmente ligada à presença ou não da tal grelina. E pensa numa coisa. Aqui, eu não falei que o estômago do nosso amigo exatamente que é mais obeso vai ter exatamente uma dilatação. Se você aumentar, começar a aumentar a área desse estômago, pode estar certo. A quantidade de grelina também vai aumentar. Ela é proporcional em função disso. Aí que vem exatamente aqui. Tanto que, que está aqui embaixo, a cirurgia do estômago, a famosa redução. Com isso, eu baixo esses níveis desses hormônios. Consequentemente, diminuo o apetite do meu amigo. Isso vai dar um efeito redutor do peso. Ponto. Mas não é tudo. Depende de vocês, meninos. Porque exatamente vocês vão fazer com que esse amigo não mais, voltando para cá de novo, pense com um indivíduo com o quê? Com um estômago enorme, que eu posso botar muito alimento. Você tentar comer com esse estômago reduzido, ele bota tudo para fora. Porque não tem mais capacidade de comer aquilo ali. Não dá. Então, cair que entra o trabalho psicológico. Então, não é apenas você reduzir o estômago que acabou e está tudo certo. Fazer plásticas e por aí vai. Não. Você simplesmente tem que começar a pensar uma pessoa que vai comer apenas o satisfatório. Apenas o que vai te dar sensação, saciedade. Você tem que começar a associar essas palavras à cabeça desses indivíduos. Estão me entendendo, meninos. É claro, tudo isso está associado com os tais fatores gastrointestinais. Entra aí alguns hormônios, tá bom? Também não vou entrar em tantos detalhes, mas são importantes para a nossa conversa. Um deles é a colicistocinina. A colicistocinina, exatamente, ela vai atuar de uma forma bastante importante, por quê? Ele vai exatamente fazer com que haja o quê? O controle dos eventos exatamente digestivos. porque eles trabalham, todos esses hormônios, meninos, trabalham muito em conjunto em função disso aí, tá? Eles são muito especiais em função disso. Por quê? O trabalho deles é de regular as quantidades de alimento em detalhe. O que acontece nisso aí? Esse indivíduo vai simplesmente ser o quê? Ele é, vamos dizer assim, educado. Essa é a grande verdade. É educado para quê? Só um minutinho, meninos. Olha que travou aqui. você vai ter simplesmente esse trabalho aí para fazer uma regulação para o quê? Você poder digerir uma série de alimentos. E repare, vão ser exatamente os alimentos que mais estimulam o teu corpo. São o quê? As gorduras, os carboidratos, a colestilicinina é muito importante em função disso aí. Então, ela vai simplesmente o quê? Olha o que vai depender. Exatamente da densidade calórica dos alimentos. Esse que eu estou falando. Obviamente, você tem glicor, vai o quê? No final, transformar tudo isso em açúcar no sangue. Tá bom? Essa é a ideia. Mas só que ele vai controlar esses eventos. Então, quanto mais gordura você colocar e mais açúcar você colocar, maior necessidade, obviamente, você vai ter da colestilicinina. Ela é pobre. Ela vai ser perdida, esse controle, se, é claro, esse indivíduo tiver um descontrole por causa do hipotálamo. E por quê? Nada vai satisfazer aquele indivíduo. Lembra da história lá do obeso? É por esse motivo. Nada vai dar exatamente a tal da... O sentimento de saciedade, esse sentimento nunca vai chegar. Ele sempre vai ser o quê? Sempre a gente sofreu na série de necessidades as quais esse indivíduo não vai poder transpor. envolve uma cascata de outros eventos aí. Porque você tem enzimas lá, por exemplo, na própria boca para alguns eventos. Estômago, intestino delgado, especial, o chamado primeira porção conhecida como duodeno. O fígado, pâncreas, fígado para armazenamento e pâncreas para uma série de sucos enzimáticos vão te ajudar nisso aí. Eles se juntam exatamente nesse âmbito, tá bom? E que esses indivíduos aqui são... Aqui vocês só não vejam, não precisa dar atenção nisso aqui não, porque isso aqui não interessa tanto a vocês. A ideia exatamente é te mostrar que esses eventos de saciedade aqui nesse quadro, eles estão associados com regiões específicas do corpo, tá bom? Grelina, exatamente em relação ao estômago, os neuropeptílios Y, aquele... exatamente aquele NY, exatamente em função dos eventos hipotalâmicos, e nós temos exatamente o quê? Outras proteínas num grupo maior que a gente chama de agute, que exatamente vão ser moléculas que vão estimular exatamente também as regiões hipotalâmicas, ou seja, o hipotálamo é muito bombardeado. Então, o tempo todo, o que acontece? Esses aportes, exatamente, de eventos o qual, exatamente, esse indivíduo, ele vai simplesmente ser o quê? Saciado, ele vai depender de uma série de questões aí. E quais questões são essas? Muitas associadas, exatamente, a eventos onde você tem o quê? A necessidade simplesmente de fazer com que haja o quê? Estímulo de apetite. É por isso que você está vendo esse tema aqui, orexígenas. Orexígenas, exatamente, são o quê? Os estimuladores de apetite. E esses eventos que você está vendo aí, grelina, neuropeptídeos, proteínas, de uma maneira geral, são responsáveis por essa estimulação. Eles dão esse balanço, exatamente, você poder o quê? Aumentar e diminuir, controlar esse aporte exatamente de alimentos. E como eu estava falando da história aqui, do tal do PYY, é importante que ele é produzido no intestino, eu falei ainda agora, né? E ele te dá esse freio, tipo, agora chega, porque eu já agora estou satisfeito, se eu comer mais do que isso eu vou passar mal. Aquela famosa história, tá bom? É por esse motivo. E aí tem uma parte muito interessante, que eu até deixei aqui por esse motivo. nos magos, a situação é inversa. Por mais que você tenha essa satisfação, o metabolismo dele é um pouco mais, é um pouco diferente em função disso. Por quê? Se a gente procurar ver como esse elemento, PYY, é baixo, geneticamente, isso é constatado, isso. É muito baixo nos obesos. As pessoas que a gente fala, temos a tendência de engordar. Quando você vê a genética dele, lá nas sequências genéticas, você tem exatamente baixos níveis de PYY. Então, com isso, os corpos são o que mais suscetíveis à ação da grelina. Ou seja, vai te dando exatamente essa questão do consumo. Agora, no magro, isso é diferente. Por quê? Exatamente, a questão, ela é um por mais o PYY, perdão, o PYY, ele é mais elevado. Então, com isso, o que acontece? Ele vai ser menos suscetível à grelina, então, significa o quê? Ele vai consumir, mas só que ele nunca vai acumular. E isso é interessante por causa do metabolismo em si, porque o intestino, ele trabalha com esses limites. Porém, se você não tiver freios como esse, ele continua a consumir. Por isso que o hipotálamo é tão importante em função disso. Por isso que o controle da própria digestão, tá bom? Ele vai exatamente o quê? Envolver diversas regiões, como o núcleo. Aqui, olha o que eu estava falando para vocês aqui. Então, esse circuito aqui, hipotálamo, exatamente uma região próxima aqui ao tronco cerebral e ainda exatamente o quê? Aos nervos referentes exatamente próximos aqui ao cerebelo. Essa região é muito próxima, sabe de onde? Das regiões exatamente de circuito de motivação. Os famosos circuitos de motivação são um pouco mais acima daqui. E comer é motivar. Você acha que não? Aquilo aí tudo é para te exatamente estimular. Pense sempre naquilo, como a gente estava falando agora. Fome psicológica, exatamente o que meninas estavam dizendo, questão de marketing, questão, obviamente, até do lado de entendimento. O tempo todo, o cérebro trabalha com isso. O tempo todo, o cérebro está nessa gangorra. Ele se sobe e desce. Por quê? Certamente a fome é um indicativo que você precisa de quê? Você precisa de alimento. Você precisa exatamente suprir necessidades metabólicas do organismo. Você está assistindo aula, daqui a pouco você, poxa, não jantei. Eu vou comer alguma coisa, senão eu não vou me sentir bem. Eu não vou conseguir acompanhar aqui o raciocínio. É porque o cérebro vai tirando tua concentração. Porque ele te força a comer. Ele faz com exatamente você ter o quê? A questão dessa produção. Por isso que quando você está com o estômago vazio, você vai aumentar exatamente a produção de grelina. Então, consequentemente, o que acontece? O hipotálamo está avisando, a grelina vai avisar o hipotálamo, que o quê? O corpo precisa comer. É hora das tuas memórias ali começarem a ser acessadas. A hora de você pensar em alimento, em bebida, de repente uma coisa que você comeu bem gostosa no almoço te vem à mente, um cheiro, algo do gênero. Por isso que às vezes você está, de repente, até concentrado, mas quando você sente o cheiro, às vezes, do lanche, opa, estou com fome, vou lá. Então, com isso, exatamente, é por quê? São disparos, gatilhos, exatamente para quê? Para a chegada exatamente do estômago do alimento. Então, você vai ter sentido o quê? Toda vez que o estômago vai enchendo, vai exatamente sendo preenchido, você vai sentir menos vontade de se alimentar, porque exatamente você vai ter o quê? Aquele aspecto da saciedade. Aí você vai ter exatamente a participação de outros hormônios aí, tá bom? Que vão fazer com que haja exatamente essa regulação e olha o que é interessante, ele leva um tempo. O estômago, por exemplo, você comeu algo e tá lá mastigando, até ele perceber que exatamente ele tá cheio, isso vai levar mais ou menos uma etapa aí de 20 minutos, ou seja, pra você exatamente mandar uma mensagem pro cérebro e dizer, opa, parou. Mas e o intestino e os demais que estão aqui? É uma consequência que tá no estômago, né? Porque aqui é um órgão de passagem. Você tem o esôfago que vem aqui, né? E vem até o estômago. Quando você enche esse estômago, ele que avisa, ó, tá saciado, o resto é o quê? Simplesmente digestão. Testino delgado, intestino grosso. Então, com isso, por isso que é tão importante, meninos, aí que vem aquela história, não comer com pressa. Quando você come com pressa, essa sensação de saciedade não vem direito. Por quê? Você tá comendo rápido demais, você não dá tempo de mastigar, de apreciar a comida, você vai engluindo, comer engluindo rápido. Ah, tô com pressa, não sei o que pra fazer, vou comer logo. Você nunca vai dar essa... Aí com isso, sabe o que vai acontecer? O estômago vai demorar a aprender o que é saciar. por isso você come demais. Porque o estômago fica... Só um minutinho. O estômago fica atrás exatamente dessa sensação que nunca vai chegar. Porque se você comer rápido demais, não dá tempo do alimento ficar por aqui, não dá tempo de você sentir os sabores, consequentemente, teu cérebro não registra. Aí você vai engolindo, comendo, engolindo, 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 sem parar em função disso aí. Pode falar. Quem queria falar, por favor? E a questão do refluxo? Como é que fica? O refluxo é a tua história. Quem tá falando aí, por favor? Marilda. Oi? Professor, tem gente no lobby, viu? É, tudo bem. Só um minutinho. Quem tá falando, por gentileza, tá falando comigo? Marilda. Marilda. A ideia do refluxo gastro é uma outra história. O refluxo aí entra por questões exatamente muito mais fisiológicas, tá bom? Questões, às vezes, também em função do que? Peraí, deixa eu aparecer isso aqui. Pronto. Questões fisiológicas, às vezes, pode ser questões bacterianas, como a licobacter pylori, que ataca lá os esfíncteres, exatamente entre o estômago e o intestino delgado, tá bom? Então, isso aí seriam outras questões. Acidez gástrica, pode ser. Pode ser acidez em função também do próprio evento do sistema nervoso, estresse. Pode haver o refluxo em função disso aí também. Mudanças de pH do estômago, porque o estômago é tipicamente um local de pH ácido. Deixa eu aproveitar que vem aqui para ver se tem alguém que quer falar alguma coisa. Então, esse pH, quando altera, pode fazer com que haja um refluxo gastro. Em função de alimentação, tem N fatores aí, mas muito mais associados, certamente, o quê? A eventos que são o quê? Simplesmente fisiológicos. Esse é puramente fisiológico. Pode ter evento psicológico no meio? Pode. Mas o forte dele realmente são eventos muito mais fisiológicos em função disso. Mostra logo esses centros com essa figura para melhor entendimento. Não. Tá bom, Uncigleide. Só um minuto. E o que acontece? Ou melhor, já mostrei, não é, Uncigleide? Você está aqui falando isso, só que eu não vi sua mensagem. Os centros, exatamente, são aqueles todos que eu estava falando lá. Você já mostrou, viu? Eu falei, difícil eu mostrar. Já foi. Exatamente, já fui. É porque a mensagem está atrasada. Então, com isso, o que acontece? Esses eventos todos, tá bom? Fazem com que você tenha integração. E, vamos lá, só para fechar a ideia do refluxo. O refluxo acaba sendo o quê? Pode ser, por que eu estou falando que pode ser motivos, eventos, exatamente associados ao cérebro? Porque você também tem o estímulo, exatamente o quê? O aumento de produção de suco gástrico. E o aumento de produção de suco gástrico, e a volta, exatamente, o retorno dele para o quê? Para o esôfago, pode ser dado, exatamente, pelo quê? Por estímulos do cérebro, via sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo estimula a maior produção, exatamente, de suco gástrico, e, é claro, acaba levando o indivíduo a ter o quê? Uma produção maior, e ele retornar via aí, a questão, exatamente, dos eventos digestivos, eventos exatamente associados aí ao próprio questão da, como é que se chama? Do esôfago. Mas, está muito mais associado à fisiologia, tá bom? Do que, vamos dizer, alguns aspectos, acaba sendo um evento secundário, quando você vai pensar na questão psicológica. Entendeu? Ok. Você tem aí, no meio dessa história, obviamente, como eu falei para vocês, precisamos modular essa sociedade, mas ela só é modulada quando você exatamente se alimenta direito. Coma muito rápido, porque esses eventos todos aí não vão funcionar. Mas por quê? Você tem hormônios que a gente chama de anorexígenos, ou seja, são eventos, exatamente, que vão dar o quê? Vão dar a possibilidade de te tirar, exatamente o quê? Essa vontade de comer. Insulina é um deles. Sabe por que insulina é um deles? Qual o papel da insulina, meninos? A insulina é um hormônio que a gente chama de hipoglicemiante. É ele que envia o açúcar do sangue para a célula. Ponto. Então, o tempo todo, você tem açúcar liberado no sangue e esse açúcar vai o quê? Para a célula. Sempre fica nesse jogo. Quem equilibra ele e não baixa demais o seu açúcar no sangue, que você também baixar demais, você acaba o quê? Dormindo, desmaiando, perde os sentidos? É esse outro que está aqui embaixo, o glucagon. Os dois anos de mãos dadas são produzidos exatamente aonde? Lá nas ilhotas de Langehans, no pâncreas, tá? Então, você tem eles associados a esse peptídeo aqui, o GLP1, para controlar exatamente esse evento de fome. Essa colicistocinina nós falamos agora, quininocinina, a mesma coisa, tá bom? O apoptídeo PYY associado à sociedade lá para o sistema exatamente do sistema nervoso e outros menos comuns, mas também envolvidos no meio, como a oxintomodulina e a melanocortina. São exatamente eventos produzidos no cérebro. Todos eles aí vão exatamente dar essa estimulação, eles te forçam a ser saciado. Então, veja só como é patológico. Vamos abrir um parênteses para vocês olharem uma coisa aqui. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete eventos para exatamente se sentir saciado. Você come por compulsão, quando você excede demais, é claro, né? Não quando a gente se alimenta de forma normal. Você acha que exatamente, ah, mas eu não estou saciado, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso é vício. Porque exatamente você foge exatamente desses eventos daqui. E outra coisa que é importante, tá? Você tem exatamente outros sistemas que ainda te protegem, que a gente chama de endocannabinóide, que eu não vou entrar aí em detalhes, e o serotonino, serotonina, a base de serotonina, né? Os serotoninérgicos, que são exatamente associados a quem? Ao sistema nervoso autônomo. Então, você tem uma série de eventos aí para exatamente fazer com que haja o quê? Uma controle exatamente dessa alimentação. Mas o problema é que a gente rompe isso pelos excessos que às vezes nós vamos fazendo em função disso aí, tá? Então, às vezes, como eu falei, a fronteira entre o vício e exatamente os prazeres é muito próxima. É por esse motivo que é tão complexo às vezes o indivíduo, inclusive, voltar a essa normalidade. Vai ser necessário o quê? Vem certamente medicamentos, outros fatores em função disso. E aí você hoje a grande pergunta, né? Por que comemos? Aí você vai dizer, isso é fácil responder, né, professor? Eu como porque eu tô faminto, tô morrendo de fome, quero comida, quero comer, 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 comer. Bacana. Isso tá tudo certo, concordo com você. Mas só para dar só isso. Por que gostamos de comida? Ah, é? Não sabia. Pois é. Então, fique sabendo. Você come porque gosta. Se você gosta, te dá prazer. Te dá prazer, te dá recompensa. Uma coisa tá ligada à outra. Lembra a história lá da vou descansar, então vou chegar em casa, vou tomar minha cervejinha. Bacana. Vou chegar em casa, vou comer a minha pizza. Vou chegar lá, vou dar um pulinho na praia, porque exatamente eu gosto de estar lá. Tudo isso é recompensa. Você vai caminhar lá, não sei quantos quilômetros, vai pegar lá o seu ônibus, vai com o seu carro, vai encarar trânsito, mas sempre pensando naquele mar azul, aquela água gostosa, aquela ventinho batendo lá nas suas costas, naquela exatamente que é manhã de verão. É isso que você vai pensar ao chegar na praia. Isso é recompensa. O tempo todo o cérebro pensa nisso. E o tempo todo, exatamente, ele busca essa motivação. Porém, ele tem um detalhe, isso é interessante. Quando você exatamente tem esse aspecto da motivação, tá bom? Você considera uma redução da compulsão. Como assim? Nós temos um forte lado como possível. Essa questão do gostar, esses dois verbos, gostar, querer, tá bom? Faz com que a gente exatamente o quê? Tenha uma ansiedade. Ansiedade? É. Pensa naquela coisa. Vão para a festa, você está lá numa cerimônia longa, daqui a pouco você vai pensando no coffee break. Poxa, professor, fui lá para assistir a palestra, você quer, tá bom, você vai para tudo isso. Mas, seu sistema fisiológico está precisando de energia, está precisando de comida. Então, você começa a passar no coffee break. Isso é exatamente o quê? É um querer. Então, se você, não mais se você lembra que você viu lá passando as bandejas, você, nossa, viu cada coisa legal, no coffee break, bacana, vou parar lá e depois vou fazer uma boquinha. Ótimo, você gosta. Então, esse gostar e querer sempre estão juntos. Isso é normal. porque, exatamente, a gente sempre vai fazer o quê? Deseja determinados alimentos. Fui numa festa e adoro o quê? Brigadeiro. Adoro o quê? Olho de sobra. Adoro o quê? Limpadinha. Você pensa exatamente o quê? Em eventos. Todos esses são coisas que você deseja. Porque aquele sabor, aquele paladar, aquilo ali satisfaz exatamente o quê? Quando você sente aquilo na boca, te recorre exatamente à memória. Memória de quê? Memória exatamente da alimentação. Então, isso aí é muito fácil exatamente para você poder apreciar esses eventos. Tudo isso, meninos e meninas, te joga exatamente para esses circuitos de satisfação. E a mesma coisa em função disso aí, tá bom? E aí é que a gente acha interessante isso, tá bom? Que esse gostar e querer são mediados exatamente por quê? Por diferentes circuitos. Por que que a gente tem exatamente diferentes circuitos? Porque os circuitos do cérebro, aqui, que exatamente vão reger esse cérebro aqui, e a gente vai ver mais desses circuitos ainda, mais à frente, estão muito próximos um ao outro. Não é o mesmo, não? Não. Mas, e essa é a particularidade que a gente não entende, ainda está tentando interpretar. Por que que o sistema nervoso tem circuitos independentes? Mas eles têm circuitos para isso. Onde o cérebro simplesmente ele interpreta aquilo que ele gosta e aquilo que ele quer. Aquela coisa que ele quer uma diferença, não é? Eu gosto disso, eu quero isso. É aquela convicção, aquela força, a força de vontade. Então, isso aí é exatamente um trabalho que o cérebro faz em função disso aí. Ele separa, ele aprende exatamente a separar esses circuitos diferentes. Porque se você gosta, você até abre mão. Mas o que você quer, com toda a vontade do mundo, você pode estar certo. você foca, objetivo e conquista. Então, ah, mas eu gosto disso, eu quero, mas eu gosto, eu acho legal. Mas eu quero aquilo, é bem diferente uma coisa para a outra. Estão compreendendo o que eu estou falando, meninos? Então, com isso aí, a gente vai exatamente agora para a sede. A sede tem exatamente o quê? A venda exatamente de você suprir, certamente, que você está pensando o quê? Aquelas fontes de água. Essa sede, não é apenas a questão de você botar apenas H2O no meio da história. É sempre você botar o quê? Pensar como a célula vai passar por momentos de desidratação, tá bom? E necessita desses líquidos. Pulpedos, obviamente, por movimentação, eventos que têm exatamente alterações aonde? E íons, tá bom? E às vezes, esses íons podem ser exatamente compensados aí em função disso. Às vezes, desidratar pode te levar a uma perda grande desses íons. Mas, às vezes, apenas estar com sede, você apenas tem uma alteração na concentração. Deixa eu te traduzir melhor isso para você poder entender. Vamos pensar que você tem um copo aí, um copo de 200 ml na sua frente. Esse copo, você vai pegar aí uma colher de sal e colocar nele. Se você agitar, agitou, o que você vai notar que no copo acontece o quê? O sal dissocia. Você não vê mais ele no fundo. Mas, se você pegar uma colher, duas colheres de sopa, ou melhor ainda, três colheres de sopa e jogar nesse copo e mexer, você vai ver que o sal vai o quê? Todo precipitar, vai concentrar. E isso que acontece no nosso sangue. Muitos íons, muitos eventos, exatamente, são concentrados por quê? Porque, exatamente, você perdeu água. A água para onde? Para o meio. O suor é uma perda de água. Eu estar falando é uma perda de água. A urina é uma perda de água. As fezes é uma perda de água. Tudo nesses locais, você está perdendo água. Então, com isso, o cérebro vai atuar de tal maneira para que haja exatamente um estímulo onde você possa recuperar. Então, a sede acaba sendo o quê? Uma percepção, tá bom? Consciente, mas um pouco subjetiva. Por quê? Você tem um hábito, o ato de beber água ou líquidos. Mas, quando você está sentindo sede, eu vou te contar pela fisiologia, você já está precisando beber água há muito tempo. A sede já é o limite. É tipo, não vai beber água, não é? Vai lá beber a sua água. É mais ou menos uma vez assim no corpo. Então, a sede, não é para você sentir sede, você tem que beber água constantemente. Não é papo de nutricionista, isso é verdade. E o cérebro te induz a isso aí. E ele vai responder exatamente o quê? Essa questão de hidratação. Tudo para simplesmente você manter a tal da homeostase interna. Você vai ter alguns hormônios envolvidos nisso, eu não vou explicar todos os detalhes que seriam exatamente de captação, certamente de envolvimento, mas eu vou contar pelo menos quem são eles. Um deles, o principal, é um tal de angiotensinogênio. Tá bom? Esse angiotensinogênio é um hormônio, inicialmente, ele é inativo, mas depois ele passa, ele é convertido em angiotensina 1 e angiotensina 2. Eu vou te contar o que ele é. Angios, vem exatamente de vasos. Tensina vem de tensão. Tensionar, esticar alguma coisa ou pressionar alguma coisa, isso é tensão. Essa angiotensina, sabe de onde ele atua? Exatamente na contração dos vasos sanguíneos. Para quem tem curiosidade sobre farmacologia, é exatamente a base do sistema, por exemplo, da losartana potássica, que a gente toma para controlar a pressão arterial, é em cima da angiotensina. Então, você faz isso aí. Por quê? Ele é importante porque a partir do momento que você controla a contração dos vasos, eu posso aumentar ou diminuir a pressão. Todo o corpo responde a isso. Se você aumenta ou diminui a pressão arterial, eu vou fazer, por exemplo, o cérebro possa fazer exatamente o estímulo aí. Quer ver uma coisa? O hipotálamo, ele entra nessa jogada. Sabe por quê? Você tem um hormônio lá muito importante chamado hormônio antidiurético, o tal do ADH. O ADH tem uma capacidade muito especial. ele controla os níveis de água aonde no sistema renal. Então, ele te ajuda exatamente para que o rim possa excretar ou reter água. O rim faz esse papel, tá? Ele só forma xixi, a urina. Ele simplesmente retém muitos itens, íons, água, diversos elementos. Então, com isso, o cérebro responde. E aí que vem a parte interessante. O sistema nervoso responde a quantidade maiores de água ou de íons nessa circulação. Então, essa resposta vai te levar exatamente também à produção de outros hormônios. Como, por exemplo, o que você está vendo aqui, uma tal de aldosterona. Mas deixa eu primeiro falar do ADH que está sendo produzido aqui. Sabe onde o ADH é produzido? Exatamente é um hormônio chamado de hipotalâmico. Ou seja, ele é armazenado no hipotálamo do cérebro e jogado para onde? Produzido no hipotálamo, perdão, e exatamente vai ser armazenado aonde? Exatamente na hipófise. Então, a hipófise, ela vai fazer o que? A sua porção posterior. Ela vai simplesmente fazer o acúmulo desse hormônio, o ADH, o hormônio antidiurético. Então, com isso aí, ele vai possibilitar que você possa, para cá, que você possa exatamente ter o que? Um controle através dos níveis de água e de íons, tá bom? Disso aí. Então, o tempo todo, o cérebro está respondendo essas variações de água. Então, o tempo todo, ele está sensível à pressão arterial. Tanto que, isso é verdade, que vocês aprenderam que aqui é onde? Exatamente onde você tem o que? Do lado aqui do cerebelo, a ponte, o bulbo, tem um centro cardiorrespiratório. Cardiorrespiratório. Cardio, depende do que? Dos vasos sanguíneos. E um outro hormônio que participa aqui, que também está envolvido e acaba afetando o cérebro de uma forma direta ou indireta, essa tal de aldosterona. Essa aldosterona que está aqui, ela exatamente faz uma influência aonde? Nessa estrutura aqui em chapéu, que alguns viram lá comigo no laboratório, que essa aqui é exatamente a glândula suprarenal ou adrenal. Ela se localiza aqui em cima do rim, tá? Então, com essa aldosterona, sabe o que a aldosterona faz? Ela faz o controle exatamente de quê? De retenção de sódio. É ela que retém o sódio da urina. Mas eu preciso de sódio? Precisa. Você não pode estar totalmente destituído de sódio. Lembra lá dos impulsos nervosos, lembra exatamente de eventos também para o que entrar e sair da célula? Depende exatamente desses eventos aí de controle em função disso aí. alguma pergunta especial, meninos? É claro, tem mais coisas, tá? Só não estou falando porque, certamente, senão a gente vai entrar para a fisiologia e não é a nossa ideia. Mas, estejam sempre certos de uma coisa. Esses eventos de controle dos vasos vão fazer com que a pressão arterial altere e você alterando a pressão arterial, o cérebro sente muito essas diferenças em função disso aí. Tá bom? Com curiosidade, porque... Pode falar, quem fala? Marilda, uma curiosidade... Fala, Marilda, manda aí. Não, pode falar. Porque eu vou falar... Na paradaxagem respiratória é administrado, é pinefrina e dopamina. Como é que funciona? Como a pinefrina e a dopamina atuam aonde? Na 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 cardiorrespiratória. Na cardiorrespiratória? É só você lembrar o seguinte, pinefrina e adrenalina. Dopamina, exatamente, são os eventos dopaminérgicos. Mas, só que você tem em especial a epinefrina associada à acetilcolina. Você tem que lembrar do sistema nervoso autônomo. Então, você tem as fibras colinérgicas e adrenérgicas. A colinérgica tem a acetilcolina. A adrenérgica vai ter adrenalina com noradrenalina, que é a mesma coisa que você está falando. Adrenalina e epinefrina. O sistema nervoso, como é que ele atua onde? Na cardiorrespiratória, é isso? Estou falando certo? Na parada, a cardiorrespiratória. Ah, na parada, como ela atua. Tá, tá. Tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Você quer saber como atua na parada cardiorrespiratória. Então, eu te explico rapidinho. Esses são eventos estimulantes, tá bom? o coração, ele é regido por exatamente essas fibras, principalmente os receptores chamados de alfa e beta, que vão atuar ali. Então, com isso, você tem o quê? Contração, aceleração, ou seja, permite exatamente o coração contrair mais rápido, tacardia, ou então diminua essa contração bradicardia. Se o indivíduo tiver uma parada cardiorrespiratória, ele vai ter os seguintes eventos. Eu posso reestimulá-lo com alguns eventos aí. A dopamina pode ser utilizada, mas ela não é tão utilizada como os eventos exatamente como a epinefrina, porque a adrenalina, você tem receptores específicos no coração, que são os beta-2, que exatamente acolhem esse tipo de molécula. Então, tem como fazer uma estimulação química, mas não é a única. O coração, o indivíduo, quando para, você pode fazer uma massagem mecânica, porque o próprio ato de você fazer a massagem, ele reativa, porque você está pressionando, então, com isso, você também está pressionando as terminações nervosas. Se você usar cálcio, também vai bem obrigado, porque o coração é banhado em cálcio. Então, se você der injeção de cálcio, o que vai acontecer? As células, não só o sistema nervoso vai responder melhor a isso, é só você lembrar lá que nas nossas aulas exatamente das sinapses, você tinha exatamente com o segundo mensageiro o cálcio. Então, eu melhoro também essa estimulação aí e, é claro, o coração precisa de cálcio para poder contrair, em função da musculatura. E mais ainda, eu ainda posso estimular esse coração de uma outra maneira, dando aqueles famosos choques elétricos, através do desfibrilador. Eu estimulo como? Adivinha? Sistema nervoso é o quê? Impulso nervoso. Você ainda tem o coração com outro evento, que a gente chama exatamente de cardiomiócitos. São células modificadas que dão impulsos nervosos para o coração. É o que a gente chama de nódulo sinoatrial e atrioventricular. Por isso, o coração contrai e relaxa, contrai e relaxa o tempo todo. Melhorou? A dopamina pode te ajudar com um aspecto especial, antes que eu esqueça dela. Lembre-se que você tem exatamente eventos dopaminésicos aqui no cérebro, principalmente lá com os cerulos. Então, a dopamina faz com que você exatamente estimule essa região, principalmente ligada, próximo ao tálamo e hipotálamo, e com isso, você também mandando eventos estimulatórios em direção exatamente às fibras, o quê? é exatamente o sistema nervoso autônomo, que está logo aqui embaixo, principalmente um nervo especial, que é o chamado quinto par caneniano. O quinto par caneniano sai daqui, perdão, o décimo par caneniano, o décimo par caneniano sai direto daqui para onde? Coração, pulmão e sistema digestivo. Seria isso. Entendeu? Bem rapidinho, é claro. Entendeu, Mariana? Ok. Falei certo. As horas. Então, o que acontece aqui? Aqui, por último, exatamente, até para a gente, acho que aqui a gente vai se despedir. Porque hoje, como vocês falaram, conseguiram fazer as movimentações de vocês, semana que a gente vai fechar exatamente com demências e transtornos. A gente consegue fechar semana que vem com isso. Aqui você vai ter exatamente os eventos finais, onde a hipófise vai exatamente controlar uma série de receptores específicos, os chamados osmoceptores. são receptores que exatamente são sensíveis ao quê? Quantidade de água e de íons. E adivinha? A questão é exatamente de você ter um hormônio produzido lá no hipotálamo, armazenado na hipófise, e a atuação dele, olha quem está aqui, esse HAD, é o hormônio antidiurético. É ele quem controla a quantidade de água, do fluxo de água que você vai ter aonde? Na urina. Então, com isso, você vai ter exatamente esses eventos aqui. E isso vai fazer com que você possa, certamente, fazer um controle o quê? Dessa quantidade de água ou de íons, e, consequentemente, poder fazer simplesmente aí um envolvimento por parte dessas estruturas. E vai ser bastante importante isso, meninos, porque isso vai mostrar para vocês o seguinte, que esses indivíduos, tá bom? Apesar de você ter controle da pressão arterial, a gente está falando, obviamente, de eventos tão fisiológicos, eles têm muita influência exatamente no cérebro. Não só pela causa da produção de hormônios como o hormônio antidiurético, mas também porque as terminações nervosas são sensíveis a variações de pressão. Tanto que você tem aqui, na região exatamente, se vocês forem olhar os apontamentos de vocês, vocês vão ver que lá naquela região ponte-bulbo, você tem exatamente o quê? Receptores químicos, os barorreceptores, os receptores de pressão, tá bom? Arterial. Então, todos eles estão aqui e dão diferentes estímulos para esse sistema nervoso. Entendido? Meninos, perguntinhas, comentários, etc, etc, etc. Tem que estudar muito, né? Tem. Tem que estudar bastante. Conselho, vai estudar aquela parte toda de sistema nervoso. Pronto. Tem que estudar. Isso vai ficar mais fácil, eu vou falar novamente que eu falei no ensino da aula. Fica muito mais fácil se você já tiver visto aquilo lá. Se você der uma repassada, ou você estudar para a primeira prova, vocês vão ver exatamente que o quê? Esses assuntos, mesmo sendo cumulativos, você os aplica o tempo todo aqui. Então, você não tem para onde correr em função exatamente desses eventos. Você precisa repassar essas questões, porque exatamente isso vai fazer com que você tenha o quê? Uma série de entendimentos, vamos chamar assim, um pouco melhores em relação a exatamente o quê? Alguns fatos que a gente fala exatamente pelo próprio sistema nervoso. Está claro, meninos? Perguntas, comentários, etc. E etc. Eu tenho uma curiosidade. Fala, Marisa. Sobre o coronavírus. Qual é a inibição do olfato? Marisa, Marisa. O que você está falando sobre os outros praias? Como é que... Você fala, me pergunta. Vou ser breve. Tá bom, mas fala. Sobre o olfato e o paladar desse vírus, ele vai inibir em que setor? Ah, o olfato e o paladar? Pensa o seguinte. Você não está falando exatamente de um vírus que ataca exatamente o sistema respiratório? Querendo ou não, as terminações exatamente, os corpuscles olfativos vão estar ali. Então, você acaba exatamente o quê? Inibindo exatamente aquelas regiões. Como o sistema, vamos dizer assim, deixa eu ligar um pouquinho a câmera que fica mais fácil você olhando pra mim e eu te falando. Eu estava até dando uma boa coincidência sobre aparelho respiratório. Quando você fala exatamente de olfato, obviamente, seu nariz e paladar, sua boca, você tem exatamente um campo comum, porque você tem exatamente o quê? Os seios paranasais, tá bom? Que tem exatamente... É aqui que se enche de ar, tá bom? Essa região toda. E isso exatamente é o que incha, principalmente quando você tem uma rinite alérgica, um evento, obviamente, associado à questão de ataque viral, mas também a própria boca. E por que a boca? Porque a boca exatamente faz parte exatamente o quê? Da laringe. Porque você tem exatamente o quê? A oro, a naso, a laringe, e a laringe em si. E essa laringe leva para o sistema respiratório. Mas nessa região especial, tá cheio de corpúsculos. Como o vírus, ele ataca exatamente aquilo ali, causa uma resposta inflamatória. Inflamação. Inflamação é igual quando você corta, vamos dizer lá, você tá fazendo sua unha, arrancou a cutícula e fica lá inchado o seu dedo. Mas pensa que isso aconteceu exatamente na região da o quê? Das fossas nasais e da boca. Você bloqueia exatamente os neurônios, as terminações nervosas desses neurônios. Por isso que o indivíduo, uma das características é o quê? Ele perde exatamente o quê? O olfato e a própria questão do paladar. é típico de uma gripe. O que acontece com a gripe? A gripe acontece isso, porque o adenovírus ou o vírus da influência faz exatamente a mesma coisa que o corona. Por isso que ele ataca as vias aéreas. Como tá cheio de receptores, a resposta inflamatória de defesa é muito forte, aí acaba bloqueando essas sensações em função disso aí. Entendeu, Marilu? Isso. De nada. As ordens. Alguém mais? Alexandra, Alexandro, Aminiele, Andréia, Cátia, Eline... Nossa, meu computador tá tão lento. Nossa, até uma coisa. Eline, Cátia, Felipe, Gisélia, Jaelle, Lucy Gleide, Luciene, Maria das Graças, Mariane... É porque ele não tá descendo a barba, por isso que eu não tô falando o resto aqui. Então, turminha, vocês todos querem perguntar mais alguma coisa? Estão curiosos com mais alguma coisa? tudo certo? Então, meninos, a gente fica aqui, nos preparamos semana que vem aí pra fechar a nossa ordem com demências e transtornos, tá bom? Nós vamos falar de um... vários deles aí, vamos conversar de várias coisas, todos associados, certamente, à questão do quê? Do aspecto voltado pro que o sistema nervoso em si, tá bom? Então, vou dar muito mais foco a isso. Eu sei que existe a questão da cognição, boa noite, Karina, pra você também. Cognição, diversos outros aspectos bastante importantes, mas vocês ainda vão tratar dessas doenças pela ótica exatamente da própria evento psicológico, tá bom? Vocês ainda vão conversar sobre isso. Então, com isso, vou deixar isso aí pros outros professores, mas especificamente, a gente vai focar muito mais voltado à questão do cérebro, dos eventos celulares, as quais a gente vai poder esclarecer, e espero consiga esclarecer as curiosidades e dúvidas dos senhores, tá bom? Então, ficamos aqui, abraço a todos, descansem, porque semana que vem muito trabalho a fazer. Tá bom, meninos? Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Eu que agradeço a presença de todos. Satisfação com você. Até semana que vem. Firmes e fortes, estaremos aqui. Abraço a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.